Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera, começando mais uma live, mais um telecast. Gente, dessa vez a gente vai analisar três partidas e basicamente o que elas representaram para os estaduais. Mas antes deixa eu apresentar essa equipe que está aqui. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa. Estou nessa com o maestro Cássio Zírpoli e Cláudia Santana, por enquanto. Mas a gente pode entrar no decorrer destas análises. Mas a gente vai falar sobre Bahia Jacuipense, o Bahia que venceu a Jacupa por 4x1 no estadual, no baiano. E começou a dar uma reação para uma equipe que estava ameaçada de rebaixamento no estadual. Veja só que situação complexa. O Náutico que perdeu de virada para o esporte no pernambucano. E o esporte que já vai fazendo aí uma carreira de vencer de virada, né? Essas equipes que vêm disputando nos últimos jogos, né? Venceu o Bahia de virada, venceu o próprio Náutico de virada também na Copa do Nordeste. E vamos falar também sobre Fortaleza e Ferroviário. Um jogo que terminou 2x1 para o Fortaleza, jogo válido pelo Cearense. Então, mestre, vamos começar então falando desse jogo do Bahia e do Jacuipense, né? Um jogo que foi até surpreendente, de certa forma, porque o Bahia pegou uma equipe. O Bahia que já estava desmoralizado praticamente, né? Que não vencia há muito tempo. Vinha já de 3 derrotas consecutivas, se você pensar em Copa do Nordeste, em Campeonato Baiano. 3 derrotas consecutivas no próprio Campeonato Baiano. O time, sem conseguir demonstrar nenhum tipo de reação, pegou o líder, que até então era invicto e 100% de aproveitamento. O time que não tinha perdido ainda nenhuma partida, que tinha vencido todas as partidas que tinham disputado, sob o comando do Rodrigo Chagas, que foi ídolo do Vitória, foi técnico do Vitória até o ano passado, no iniciozinho da temporada do ano passado. E conseguiu aí um resultado elástico e, de certa forma, impressionante, né, Maestro? Ex-lateral esquerdo, né, Rodrigo? Era lateral. Ex-lateral esquerdo convocado para a Copa América de 1995, para a Copa América, pelo Vitória, como jogador do Vitória. Foi jogador, acho que ganhou bola de prata também, enfim. Mas, voltando, só com curiosidade, e aproveitando o vídeo do Porta dos Fundos hoje, que o narrador, que o comentarista não deixa o narrador falar. Só uma curiosidade, uma curiosidade, até o narrador ficar puto no final. Só uma curiosidade, então, voltando agora... Ô, Maestro, só corrigir aqui. Eu estava com impressão, mas ele era realmente lateral direito, não era esquerdo. Desculpa, lateral, mas é o mesmo Rodrigo. É o mesmo Rodrigo, só mudou lá. Sobre essa questão do Bahia Jacuipense, para ver o que era esse resultado sobre o Jacuipense, o time só tinha levado três gols até aqui, o Bahia acabou goleando, então, assim, era um time de 100% aproveitamento, eram sete vitórias em sete jogos, com apenas três gols sofridos, o Bahia vai ser favorito contra times intermediários do baiano, na minha opinião. Enquanto a gente vai acompanhar o futebol aqui, se tiver uma grande mudança no eixo da terra, sim. Mas, o que dizia o campeonato era que era um confronto complicado, que era um adversário que colocava um temor razoável no Bahia, cuja direção tratou o jogo como decisão. A torcida ficou puta, mas era verdade, alguns entenderam até a mensagem, mas no fundo, mesmo, porque não era uma decisão para o Bahia se classificar, para o Bahia ser campeão para a sua final, era uma decisão para o Bahia não ser rebaixado, assim, para ele estar, tudo bem que ele ainda pode até se classificar, depende da combinação na última rodada, não é, me parece difícil, tá, dois pontos, para falar mais sobre isso daqui a pouco, mas a decisão era para não acontecer uma catástrofe. O Bahia foi fundado em 1931, só para a galera entender o que seria o Bahia jogar a segunda divisão. O Bahia foi fundado em 1931 e jogou o campeonato baino já naquele ano, e jogou todas as edições de 1931 até essa, agora é o 2022. Até hoje, o Bahia só ficou duas vezes fora do G4. Nem sempre teve G4 no sentido de semifinal, estou falando só um recorte de classificação, e tem ano que não tinha, os quatro vão para a semifinal. Enfim, mas só para o entendimento da galera, só duas vezes isso aconteceu. A última foi em 2003, e a gente considerar que esse time, que em 90 participações, mais de 90 participações, em apenas duas, não ficou entre os quatro, nesse ano está sendo rebaixado para a segunda divisão do Bahia, era assim, era um negócio, não teria, para virar safia, ser bronca, viu? Se acontece um negócio desse, para virar safia, ser... Só para falar uma coisa, o maestro chegou até a gaguejar para tentar procurar palavras, para tentar expressar o quão absurdo seria o Bahia brigar com o que é estadual. É porque no Bahia teria saído, tá? O cara lembra que está numa live, você puxa o freio de mão para sair uma palavra melhor. É melhor. No Bahia teria saído rápido. Então seria um desastre. E o Bahia evitou o pior, mas ensaiou com problema. Eu assisti o jogo, o jogo foi transmitido pelo aplicativo do Bahia, porque passa na TVE, mas o jogo de Bahia e Vitória passa nos perfis dos clubes no YouTube. Na verdade, só o do Bahia. Só o do Bahia, né? Eu acho que o Vitória passa, quando acontece com o Vitória, passa nos dois, tanto na TVE quanto no Vitória, porque eu acho que eu vi no Vitória no YouTube também. E o do Bahia é exclusivo no Bahia, né? Então é isso, né? Isso. Ah, tá. Pronto. Eu vi, como o jogo começou antes do Clássico, eu vi com atenção até começar o Clássico, depois continuei ver no celular. E deu para copiar melhor o primeiro tempo. Quando ficou praticamente definido, o Bahia faz 1x0, Luiz Otávio, depois uma falha bizarra lá na defesa do goleiro com o zagueiro, o empate do Jacuí. Pense que antes disso tinha perdido um gol, assim, o cara devolou dois ali, bateu, perdeu uma chance de empatar, mas depois chegou o empate. E depois com duas bolas ali pelo lado esquerdo, ainda terminou fazendo 3x1 no primeiro tempo. Então, na hora assim, com esse placar, encaminhou um triunfo esperado, se fosse uma consideração com o cenário normal do campeonato, mas algo que acalma a situação do Baiano. E veja, acalmar não é classificar, é repetir, não ser rebaixado. Porque, passado essa primeira decisão, o Bahia agora vai para a segunda decisão. Novamente será mandante. Curioso, as duas últimas rodadas que dá para o Bahia no Bahia é mandante nos dois jogos. Obviamente jogou outras partidas fora de casa, mas... Porque geralmente é um dentro, um caso, um dentro e fora, mas as duas últimas foram em casa. Se ele vencer na última rodada, o Vitória da Conquista, que vai tentar não ser rebaixado, e tiver uma combinação de resultados, eu considero um pouco complicado, mas pode acontecer. O Bahia ainda pode até ir para o mata-mata. Mas, se não for, não é porque goleou o Jacuipense, hoje, evitou um cenário pior, que vai deixar de ser um dos maiores investimentos da história do clube, não. Assim, o Bahia, não passando de fase, tem chance ainda, mas o Bahia, caso não passe de fase, será, tanto é que será algo que não é visto há quase 30 anos, pô, 29 anos. Não, desculpa, não é 93, não, 2003. Há 19 anos, mesmo assim há muito tempo, há 19 anos que não acontece algo do tipo. Então, é um vexame gigantesco. Ah, e o que é 2003 no Bahia? É ser rebaixado como lanterna da primeira divisão, levando um 7 a 0 do Cruzeiro, na Fute 9, na última rodada, já rebaixado. Ou seja, era um clube estraçalhado. Para você repetir esse cenário, é porque está próximo disso, né? Se repetir esse cenário, é reforçando sempre. E não deveria estar, né? Claro que não, assim, era a brigação que estava no dia 4, sim. É isso, porque você pode até falar assim, ah, não, o Bahia esportivamente não está indo bem, porque a situação do clube está desorganizada completamente, como estava até, né? Naquela época, no início dos anos 2000, realmente estava. Agora, dessa vez, não. Você pode até falar que a pandemia complicou a situação, sim. Mas, assim, o Bahia não está um time completamente desoneado. Está um time que tem uma organização administrativa, financeira, etc. E o problema do Bahia, até Cássio Cardoso já falou algumas vezes, Lula também já falou bastante aqui, que o problema realmente do Bahia parece que é uma coisa de aura. Agora, falta competitividade, falta essa sensação de cobrança. Existe, com certeza. A gente vai ver durante esse programa, em outros clubes, como isso existe. Com certeza. E eu acho que o caso do Bahia é mais esse, até. Você não conseguir exercer uma cobrança, um espírito de competitividade nos jogadores, que eles consigam demonstrar o seu melhor. até nos jogadores que já renderam bem em outras equipes e que não conseguem, apenas não conseguem fazer a mesma coisa no Bahia. Alguma coisa ali não está rolando há muito tempo. Há muito tempo. Isso que é estranho. E um ponto sobre a cobrança dessa campanha, não é o time de transição. Tirando a primeira largada do campeonato, o Bahia está jogando o seu time principal. Certo? É o time principal do Bahia. E o time de transição do Bahia sempre se classificou. O time de transição do Bahia, por exemplo, em 2020, que fez a final com o atleta de Alagoinhas, foi o time quase inteiro com o time de transição. Aí na final, contra o atleta de Alagoinhas, colocou o time principal e ganhou nos pênaltis. E aí acabou ganhando o campeonato. O ano passado já foi o time de transição, acabou eliminando a semifinal. Mas mesmo o time de transição chega. Então esse agora é o time principal do Bahia, com suas carências, com suas limitações, com seus problemas. Mas, com tudo isso, tem que ficar entre os quatro no campeonato do Bahia. Justamente, maestro. Eu sei que está todo mundo já cobrando, que todo mundo já sabe, que a gente já falou aí no EN45, o maestro também já tweetou, a gente vai falar sobre o esporte, a gente vai falar sobre o novo treinador. Mas calma, gente. Calma. Deixa a galera terminar aqui, de falar um pouquinho sobre esse jogo do Bahia, porque foi um momento, assim, de... Eu não vou dizer virada de chave, porque não dá para dizer que, como o maestro falou, o Bahia já fica mais tranquilo aí para tentar brigar pela semifinal do Baiano, que agora está tudo bem. Mas eu acho que só pelo fato, assim, de se afastar de um possível descenso no estadual e também golear, voltar a golear, né, e ter uma atuação minimamente interessante de alguns jogadores, acho que já começa a valer um pouco, assim, mais para a moral até, na equipe, para outras competições até, pela Copa do Nordeste, por exemplo, que está também precisando brigar por uma classificação, do que, efetivamente, algo de tentar algo a mais no Baiano, né. Mas, enfim, já temos aqui alguns superchats. O Juan Pablo, falei certo o nome agora, né, já está falando aí do esporte também, a gente não tem boito, né, a gente tem que passar a bola. Vamos lá, então. Maestro, quer falar um pouquinho sobre o jogo do clássico aí, o Náutico Esporte, que, enfim, já está todo mundo, a galera está pedindo, o povo está... Não, tem os dois lados. Esse, a gente já viu o jogo sem consequências, assim, aconteceu o clássico, teve a rivalidade e tal, mas termina o jogo e o cara vai fazer qualquer outra coisa, conversa rápido e não tem. Mas esse é o jogo de consequências. Cláudio assistiu nos aflitos, não foi Cláudio? Só para... Exatamente, estava lá. Pronto, eu vi pela Globo. Inclusive, estou com a camisa ainda aqui. É do jogo. E eu vi na Globo. Então, assim, falando um pouco do clássico, e aí, no caso, acho que a Juliana começou comigo, porque, geralmente, a gente coloca, para quem está, pessoas que estão chegando aqui, um comenta um time, outro comenta outro time, e, no caso, começa comigo, porque o Esporte acabou vencendo essa partida. O que é? Para quem... Por isso que eu fiz questão de... Nada contra a Cláudio, gente. Eu, inclusive, gosto dele. É a ordem do resultado. É a ordem do resultado. É quase inacreditável que esse resultado ia acontecer. Assim, por isso que é um jogo de consequências. Para o Esporte, as consequências, mais do que pelo resultado obtido, é o anúncio que o Esporte fez depois, que é a novo treinador da Alpozo, também, obviamente, está na pauta aqui, também será comentado. Mas as consequências desse resultado, para o Nautico, acho que elas precisam ser enormes, porque é simplesmente inacreditável. Pelo que foi o jogo, que é clássico, tá? Isso aconteceu. Esse foi o clássico número 500, eu não vi todos, não. Então, assim, mas eu já vi, eu já vi, acho que, bastante. Já teve outros jogos, assim, surpreendentes? Já. Mas esse, assim, em muito tempo, para mim, é um dos mais. Sobretudo daqueles que têm um vencedor. Porque o Esporte teve uma atuação horrorosa. Assim, horrorosa. O Esporte não venceu a partida. Ele não sai dessa partida com você achando que achou um time, que fulano de tal ganhou a posição, que o sistema de jogo é esse, que dá para melhorar. Esses elementos estão ali, mas eles estão todos eles muito distantes da realidade que o Esporte precisa para ser competitivo nos seus objetivos, que é, mesmo com toda essa dificuldade, ainda quando chegar a Série B, brigar pelo acesso. Hoje, todo mundo olha que o Esporte, com esse time, vai brigar para não cair para a terceira divisão. E, eventualmente, até pode ser que a briga seja essa. Isso será uma briga difícil. Mas o clube não briga por isso. O clube Esporte, ele vê essa temporada como buscar a segunda divisão, buscar o acesso na segunda divisão. E, considerando o objetivo que é do clube, e que fez isso quase todas as vezes que ele disputou a segunda divisão, ou seja, não deve andar mais na isso, porque o Esporte, nos pontos correntes, subiu em 2006, aí não sobe em 2010, mas subiu em 2011, subiu em 2003, subiu em 2018. Então, assim, das cinco vezes que jogou, quatro subiu. Então, é um time que tem capacidade, que não é um absurdo dizer isso. Mas esse time fez uma partida muito ruim. O Esporte foi amassado pelo Nautico no primeiro tempo. Maílson, que está oscilando muito, pegou muito contra o Ceará, muito contra o Bahia, aí falhou contra o Salgueiro, já tinha feito a partida ruim contra o Botafogo, tinha falhado contra o próprio Nautico no jogo da Copa do Nordeste. Aí, nessa montanha russa de Maílson, hoje foi o dia onde ele fez uma grande partida. Porque, se você pegar os melhores momentos no primeiro tempo, e você observar as defesas de Maílson, vai parecer que foram todas elas em chute sem dificuldade. De tanta tranquilidade que ele fez as defesas. E isso me chamou muita atenção, porque das finalizações, elas foram as quatro ou cinco do Nautico. Duas, realmente, assim, não tinha muito. Mas três delas tiveram nível de dificuldade. Uma delas, ele teve que se esticar bastante, foi um chute de Giancarlo. Mas as outras, defenderam duas cabeçadas no ângulo. Que, por exemplo, a cabeçada do Buffalo não foi tão diferente. E foi bom. que quando o esporte vai empatar no segundo tempo, cobre o escanteio e o Buffalo faz de cabeça. No primeiro tempo, o Maílson fez duas defesas e cabeçadas. Não todas elas são idênticas, não. Mas todas as duas cabeçadas que deslocam o espaço ali, vai mais para a direita e ele defendeu com muita segurança. Foi uma partida muito boa de Maílson. E isso, esse nível de segurança que ele estava passando, estava parecendo que as chances não eram grandes e eram grandes as chances que o Nautico estava tendo. Um atrás da outra, um volume ofensivo muito maior. O esporte completamente capaz. Teve um chute, que foi um chute de parraguês de fora da área, o goleiro defendeu no cantinho. Tirando isso, o Perri foi um espectador no primeiro tempo e a bola toda do outro lado, para quem acompanha aqui os aflitos, na barra do Coutre. Tem a barra da sede, a rua da Angostura e a barra da Angostura, não, até que a Angostura é outra. Me ajuda, Cláudio? A barra da entrada do lado direito. A barra do Coutre, né? Do Coutre e da Angostura. Isso. Eu estava falando sério, eu me confundi. O jogo foi todo na barra do Coutre. Isso. Primeiro tempo, né? Isso, no primeiro tempo. O jogo é porque o Náutico jogando todo lá. Quando tem o último lance ali já para o 49, para virar para o 50 e iria até o desconto, o Acréscimo iria até ali, uma falta perigosa para a Jean Carlos. Naquele momento era muito lucro para o esporte 0x0. Não foi a melhor atuação do Náutico na história, não, tá? Não é isso, não. Mas é porque, além do Náutico, teve uma boa atuação, mas a atuação do esporte foi muito ruim. Então, assim, a boa atuação do Náutico com uma atuação tão ruim assim criou um abismo gigantesco. Mas é futebol, é esporte. O 0x0 estava ali porque o Náutico não foi eficiente nas suas oportunidades. E clássico é isso. A gente já viu clássicos onde o time está inferiorizado e ganha, onde o time não joga nada e ganha. Isso já vi outras vezes. O que me chama a atenção é que faz tempo que eu não via dessa forma. E nesse último chute do primeiro tempo, Jean Carlos manda no ângulo e teve que ser muito no ângulo porque Maílson estava tão bem que se a bola não tivesse sido um pouquinho menos no ângulo, ele teria definido porque Maílson foi até o limite do que dava a se esticar de reação de goleiro. Ele foi bem no lance, mas a cobrança foi belíssima e era um placar justo pelo mínimo de justiça pelo futebol apresentado. E sempre justiça considerando que os lances foram legais. Se tivesse 1x0 justo, não era tão justo. Dali, como imaginar, na hora que vai para 1x0, porque o esporte estava segurando 0x0, se fazia uma partida ruim. Como imaginar reagir sem completamente desfalcado, sem Everton Filipe no banco, sem Rodrigão no banco, possivelmente sem Blas, porque Blas não ter sido utilizado na partida. Eu acho que ele estava no banco fazendo o número porque é estranho que ele não tenha sido utilizado. Porque ele é até melhor do que o Denner, que entrou, enfim, do que outras peças que entraram. E o Paraguai, que é considerado o melhor estrangeiro desses que foram contratados pelo esporte, estava no banco e não pôde jogar. Como mudar para esse time reagir no segundo tempo? Aí vai para o intervalo, desculpa, volta para o segundo tempo e o esporte com três alterações e na minha opinião, aí praticamente só, hoje vai ser impossível. Porque César Lucena simplesmente deixou em campo os dois piores jogadores do esporte naquele momento, que era o Ronaldo, já amarelado, engolido pelo meio do campo do Náutico, assim, não estava conseguindo acompanhar de forma nenhuma. Nares, sim, das três mudanças, uma foi certa, foi nares, que é um volante prestado pelo Ceará e que, como esporte não temer, naquele momento, era o volante, era o único jogador que poderia criar alguma coisa, mas não criou absolutamente nada, porque foi implacavelmente marcado, bem marcado por Franco, o Paraguai e o Ronaldo. Mas Nares acabou se machucando, sai também ali, enfim, acaba para ser substituído, mas Everton e Ronaldo ficaram. Aí eu disse, pô, como é que ele deixa os dois piores? e não colocou, por exemplo, não colocou o Blast, é o que me chamou a atenção naquele momento, ele colocou peças que você saberia que não ia render, assim, que ficou muito difícil. Mas aí, o gás, o ímpeto do Náutico foi completamente diferente. Não é que o esporte ajustou a marcação. Primeiro, o Náutico está vencendo a partida, diminuiu um pouco o ritmo, esse gás começa a acabar aos poucos, não acabou com 10 minutos no segundo tempo, ele vai acabar lá nos 20, 30, vai acabar justamente na reta final quando tem a virada. E na hora que o esporte acalmou, isso não significou oportunidade para o esporte, porque o scout não muda, porque o Náutico tinha feito um volume muito grande no primeiro tempo e o esporte não inverteu o jogo, não passou, mudou o eixo da partida do esporte passar seu time que atacava. Se você for buscar as oportunidades no segundo tempo, o esporte, até empatar o jogo, empate foi 33 minutos, o esporte teve uma chance, uma, que já estava com o Fábio lá na lateral direita, Everton jogado na ponta, ele dá um cruzamento rasteiro e Parra Guedes chega junto com Everton, aí bate mal pra caramba e vai rebalar pra fora, nem na barra vai. Pronto, essa, se eu estiver muito enganado aí, se eu estiver lembrado contra o Porto da Esporte, não teve outra chance de ter um empate. Nesse tempo, o Náutico, questão física, tirou a Jean Carlos, num clássico, questão física, porque se fosse uma final, talvez Jean Carlos jogasse até os 90, só se não tivesse nenhuma condição. Mas se fosse uma final de campeonato, não sei se Jean Carlos teria saído, como sai hoje, aos 30 minutos do segundo tempo, tava 1x0 pro Náutico ainda. E depois disso, o Esporte consegue um escanteio, coisa raríssima também, o Esporte não teve bola parada na próxima área, o Esporte quase não teve escanteio, simplesmente o Esporte não estava no campo do Náutico, era uma partida muito ruim, e tava se caminhando por 1x0 pela incompetência do Náutico, pelo primeiro tempo, o segundo tempo não, o segundo tempo o Marius também não trabalhou, mas o Esporte continuava e no oficina. E aí veio o escanteio, Juba, Cobra e o Búfalo, em seu oitavo jogo, finalmente fez um gol, o Chileno, o centroavante fez um gol, foi a quarta assistência de Juba nessa temporada, isso é um número bom, e tá no início do ano ainda, somando o Pernambucano e Copa do Nordeste, Copa do Brasil também, só que só fez o jogo e não fez gol, mas enfim, tá na estatística, e foi a quarta assistência de Juba, e o Esporte ficou plenamente satisfeito com aquele empate. As substituições foram feitas, inclusive pra isso, porque o Búfalo, que ia ser substituído naquele momento, machucado, o Esporte não tinha Rodrigão, não ia colocar outro avan, nem ia colocar, naquele momento, a substituição ia ser por Flávio, que é o Esporte em três centroavantes, o Rodrigão tá machucado, era Búfalo que tava jogando e ia ser por Flávio, aí acontece o quê? Na hora que empatou, mudou a substituição, o atacante volta pro banco e colocou um outro volante, porque o Esporte ficou plenamente satisfeito, matematicamente o empate já classificaria o Esporte, mesmo que perdesse o saldo, era muito grande pra tirar, mas um ponto já classificaria matematicamente o Esporte, e dali, você tem que ter consciência que você não tá jogando nada, 33 do segundo tempo, você joga nada, você conseguiu marcar um gol, porra, tenta segurar o resultado, e nesse momento, o Náutico, tão bem organizado no primeiro tempo, já era um time completamente sem comando, na minha opinião, sem comando naquele momento, era, simplesmente, era os jogadores decidindo o que fazer sem um mínimo de organização, e nisso acontece o quê? Você começou a dar a bola pro adversário, o Esporte é precisar de uma pra fazer qualquer tipo de coisa, porque o meio de campo do Náutico não estava marcando bem, tirando o Franco, o Franco jogou bem a partida, já não tinha mais Jean Carlos, e sem isso, era estentando lançamento, bola esticada pras contas, pra tentar fazer alguma coisa lá frente, que já não tinha conseguido na primeira meia hora do segundo tempo, e aí vai, assim como o primeiro tempo, o jogo foi novamente até os 50 minutos, e o Náutico, numa bola esticada, de PR vai lá pra perto da área do Esporte, é o Esporte, assim, já tá tudo lá atrás, toca de cabeça, recupera essa bola rapidamente e faz o lançamento pra Everton, que avançou até fora da área, bateu fora da área, acha que PR foi atrasado na bola, na transmissão, você vê que ele resvala na bola, se você resvala na bola, se você pegou atrasado, então acho que é uma falha do goleiro do Náutico, e o Esporte vence o jogo aos 51 de segundo tempo, num contra-ataque, que o Náutico deu sem necessidade, infelizmente eu torcei o Scalte do número de finalizações, mas assim, seria algo muito surpreendente se fosse o Náutico pelo menos duas ou três vezes mais do que o Esporte, mas é clássico, é Esporte, com é no início e é no final, é Esporte, isso acontece no Esporte, é clássico, quantas vezes a gente já viu aqui tendo o terceiro time da cidade, terceiro no sentido de que, não é que seja o terceiro em ranking, terceiro... Terceira Força. Mas sem ser de aquela força, tipo outro nome da cidade, para dizer que é o terceiro time da cidade, no caso do Santa, quando estava na quarta divisão, ele não endurecia os clássicos, não foi campeão pernambucano, não foi campeão pernambucano ganhando o Esporte, tricampeão ganhando as três finais, nas três finais, o Santa ganhou o Esporte dentro da Ilha do Retiro, ganhou o jogo, ganhou o jogo dentro da Ilha do Retiro, sempre divisões abaixo, sempre inferiorizadas, porque clássico isso acontece, você se organiza e tal, mas não basta, porque não era um time inferiorizado em termos estruturais, era um time inferiorizado no dia, e no dia foi do início ao fim, foi inferiorizado, mas arrancou a vitória, porque ele lutou, e eu estou falando isso tudo, porque o Esporte tem seus méritos, se você tem uma boa bola parada, como é de jogo, e um centroavante que finalmente aparece e faz um gol, e você tem um contra-ataque mortal de 40 metros, que o cara avança e faz o gol, você tem seus méritos, mas do outro lado, a incompetência para perder esse jogo, assim, num clássico, eu não vi algo do tipo há muito tempo, muito tempo, é impressionante que o Náutico tenha perdido essa partida. Com isso, eu passo a bola para o meu colega Cláuver Santana, Cláuver, está na conta de Filipe Conceição, essa daí, já vi que você comentou algumas coisas sobre isso, mas eu queria aí sua análise em relação a essa postura do Náutico, e principalmente sobre essa alteração, de tirar o o Jean, Jean Carlos, num momento em que o Náutico ainda vencia, e que era o cara que realmente estava desequilibrando a favor do Náutico. É, Ju, teve o jogo Náutico Esporte na Copa do Nordeste, que se culpou muito ele dos anjos, por causa da... que o Náutico deu muito espaço para o Esporte, o Esporte contra-atacou, e teve 4, 5 chances, e venceu o Náutico, com 3 gols do Mikael, teve um gol anulado, e outras chances. Dessa vez foi completamente o inverso, assim, eu estava nos aflitos da arquibancada, e a brincadeira no intervalo, depois que o Náutico faz 1x0 no último lance do jogo, do primeiro tempo com o Godin Carlos, era que parecia que era uma ladeira, né, no primeiro tempo, porque foi mesmo, e assim, não era só uma opinião alvo e rubro, era uma opinião rubro-negra também, porque se pegasse o Twitter, foi um jogo completamente do Náutico contra o Esporte, e o Náutico criou a chance, e se tivesse um camisa nova, teria feito, teria vencido o jogo com tranquilidade no primeiro tempo, mas o Náutico chega nessa reta dia 12 de março, hoje, com deficiências ainda ofensivas, principalmente, que se machucou, o Álvaro foi embora, o Náutico contratou o Amarildo, ainda estava, ainda está tentando encaixar o elenco, e aí o Náutico sem um ataque bom, apesar que o Esporte também não está com esse ataque todo poderoso, e o Náutico teve todas as chances e não aproveitou, aproveitou com o Jean Carlos, que era a única peça que poderia fazer a diferença. No segundo tempo, o Náutico teve outras chances, mas o jogo já foi mais equilibrado, e aí o Náutico, e aí é que eu culpo mais Filipe Conceição, porque eu acho que não era para ter tirado Jean Carlos, eu vi algumas pessoas dizendo, ah, mas Jean Carlos pediu para sair, velho, mas acho que o craque do time não dá para tirar, eu acho que Jean Carlos sentiu muito o filho do banco de reservas, eu no estádio eu senti Jean Carlos pedindo para sair como se o jogo tivesse ganho, porque não era uma lesão, não era um cansaço muscular, era um cansaço que Jean Carlos sentia se fosse final, teria, não teria saído. Caso tivesse 0 a 0, ele não tinha pedido para sair, tenho certeza absoluta, foi um lance que ele correu ali, ele parou, pediu para sair, não precisava ter saído, então assim, se fosse um jogo 0 a 0, não precisava para sair, e aí por isso que eu culpo o Felipe Conceição, e aí ele tira Jean Carlos, depois vai fazendo substituições que não dá para entender, o Náutico recua, toma um empate e toma uma virada, que eu conversando com, inclusive com o nosso amigo João Grilo, que disse que ia entrar na live hoje, mas não, pipocou, ele disse que ia entrar, mas pipocou, e eu conversando com ele, eu não vi uma superioridade do Náutico, Cássio, também pode opinar, mas eu vi uma superioridade do Náutico dessas, os 70, 80 minutos, na época de Galo, acho que foi 2010, né Cássio, foi aquela final que o Náutico faz 3 a 0, o jogo líder da final, o jogo líder da final, exatamente o jogo que estou dizendo, o jogo líder da final de 2010, é isso, exatamente, só que ali, tinha bala, foi eficiente, o Náutico ganhou aquele jogo, eu não vi, mas ganhou chorando no final, é pra você ver, ganhou, ganhou já completamente, porque, porque, até uma ótima lembrança, porque ele atropelou, mas levou aqueles dois gols no final, que deixou a final, uma final decidida, aberta e acabou perdendo, e nesse jogo foi isso, deixou uma vitória na mão, se transformar num revés, difícil, chato, chatíssimo, chatíssimo, assim, e aí eu vou pegar minha crítica à diretoria, porque assim, Felipe Conceição, treinador que chegou há menos de um mês, chegou, já foi eliminado da Copa do Brasil, tem uma chance boa de classificar na Copa do Nordeste, tem uma chance boa de classificar na semifinal do Pernambucano, mas, chegou sem comissão técnica, sem auxiliar técnico, e ele acaba ouvindo a diretoria, e aí, assim, é difícil não criticar a diretoria por isso, a diretoria do Náutico acaba influenciando demais, demais, assim, Diógenes, que é o presidente hoje, foi vice-presidente de futebol, e que, é, disse que não ia influenciar tanto o futebol, influencia até hoje completamente, tem mais três diretores de futebol que influenciam, e que fica na cabeça do treinador, dizendo que Vagninho é um jogador de nível europeu, e que dá pra jogar com o Robinho como se é travante, e vão dando outras dicas, que prejudicaram demais o Filipe Conceição, hoje, Vagninho, pô, é, eu já tinha visto Vagninho e Richard Franco, é, três jogos pela TV, e tinha achado uma temeridade, mas, hoje o Náutico não tem reserva, né, Haldner e Diavão estão machucados, e no estádio, é assustador, como eles não conseguem encaixar, e pelo contrário, como eles dão espaço, se o Sport tivesse Mikael, o Sport tinha feito um gol no primeiro tempo, no mínimo, porque deu espaço toda hora, deu, assim, não marcava a próxima. Olha só, Cláudio, é só se o cara arrancasse da bola, a bola mal chegava, mandava o trabalho, como é que pode fazer um gol no tempo? Assim, pegar a bola e arrancar, beleza, mas receber lá na frente, ou então, brigando pela bola na frente, ganha, mas assim, ia ser muito difícil. E tinha a bola, do estádio que eu via, que assim, sobrava uma bola no meio do esporte, com o Narese, no primeiro tempo, que ele pegava a bola, e nem os dois, nenhum dos jogadores volantes, nem Franco, nem Vagnino, chegava em cima, ele tinha total liberdade para atacar, fazer o que, e ninguém fazia nada, e aí, o Sport se perdia por si mesmo, mas tinha uma liberdade impressionante, que eu olhava e eu pensei, cara, como é que ninguém dá um bote aqui, e aí deixava o jogo seguir, o esporte por si mesmo, perdia a chance, mas o Náutico conseguiu descer a liberdade completamente para o esporte, foi assim no primeiro tempo, mas o Jean Carlos desceu, com um gol de falta, mas no segundo tempo, quando o Náutico deu toda a liberdade, e por falta de reação de Felipe Conceição, o Náutico acabou tomando uma virada, e assim, é uma derrota para o torcedor do Náutico hoje, que é na ferida, por mais que diga, pô, beleza, o Náutico já estava classificado, podia garantir a vaga na semifinal, mas o jogo estava muito na mão, mas não é muito na mão, para ganhar, tranquilo, era jogo na mão, o jogo não foi morno, o jogo não foi morno, Cláudio, é assim, se alguém jogasse essa carta, seria uma carta bem apelativa, porque assim, se fosse um jogo, ah, jogo morno, pô, não valia nada, não sei o que, não, pô, o jogo não parecia que valia pouco para o Náutico, e Cássio, só um nota aqui, clássico nunca é jogo morno, pelo amor de Deus, não pode valer nada, eventualmente, poderia até acontecer, tipo, os dois estão eliminados, é clássico, mas não chegou nem a ser perto, mas mesmo que isso fosse discutível, Ju, não chegou nem perto disso, se a pessoa assistiu o jogo, e alguém falou, e ninguém busnou, disse, olha, esse jogo não vale quase nada, você não tinha como saber não, a pilha no jogo não estava essa, não era essa. Ô Cássio, e a sensação, para mim, que estava no estádio, era que se o Náutico fizesse o segundo gol, matava o Sport, de que fizesse 3, 4, e ia para cima, assim, depois do primeiro gol, o Sport estava entregue, e o Náutico não conseguiu aproveitar isso, não sei se pela TV, a sensação era essa, mas tipo, eu da arquiva, cara, vi o Náutico chegando, 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 vi, caramba, eu nunca vi o Sport tão acuado desse jeito, a ponto de não conseguir reagir, e aí chega no segundo tempo, o Náutico chega, 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 mas não mata, aí vira o jogo completamente, a ponto do Náutico não conseguir nem segurar o resultado, aí é que eu, acho que teve uma virada de chave, importante para o jogo, e aí eu acho que nem, eu não consigo apontar, o Cássio pode dizer, que pode ter uma virada de chave pelo Sport, mas eu acho que foi muito mais pelo Náutico, que recuou, mudou, aceitou o resultado, e achou que 1x0 estava muito confortável, e quando não estava, desde o 0x0, quando o Náutico era superior, não estava confortável, porque, era um 0x0, que eu senti que, pô, o Sport pode fazer um gol aqui, num chute fora da área, e o Náutico não vai ter força, porque o Náutico não tem força ofensiva. Eu acho que a virada de chave, foi achar o empate, porque de vez em quando a virada de chave, a virada de chave foi a partir daquela substituição, aquele cara mudou o jogo, ou então a virada de chave, a virada de chave foi quando tal jogador se lesionou, não foi nem Jean Carlos, o Náutico não chegou nem a sentir falta de Jean Carlos, foi muito rápido da saída dele, até o gol de empate, eu acho que a virada de chave foi achar o gol de empate, e aí eu acho que o Náutico sentiu bastante o gol de empate, sentiu bastante, assim, de continuar, aquela busca desenfreada para fazer o 2x1, não existiria, como você está falando, não existiria pelo 2x0, aquele excesso de exposição nos minutos finais, não haveria de forma alguma, era uma exposição, Cláudio, de um time que, a vitória estava com a gente o tempo todo, a gente vai aceitar o empate, a gente está melhor do que os caras, vamos buscar essa vitória, e aí, por isso que eu falei da questão de comando, e aí, mas futebol não é feito dessa forma, você tem que perceber o jogo, você tem que sentir, você fala galera, freio de mão, um a um, o que não pode é, o que não pode é passar da espaço para o time, você não deu espaço o jogo inteiro, e aí deu espaço, e mesmo com todos os seus problemas, o esporte tem seus problemas, ele continua tendo jogadores que há pouco tempo, estavam dando algum trabalho, mesmo tendo rebaixado, mesmo com todo esse contexto, mas que jogadores como uma testagem na primeira divisão, Everton dá uma arrancada daquela, Everton, mesmo sendo um cara, Everton lateral direito, mesmo sendo um cara muito novo ainda, mesmo tendo feito o primeiro tempo ruim, mas pô, mas é um cara com duas edições, duas participações na primeira divisão, é um cara que se você dá uma bola, ele pode fazer aquilo, e aí o Náutico, ele possibilitou, essa abertura de jogo ao esporte, porque não havia, como você falou, o 2x0 acabaria o jogo, mas mesmo no 1x0, o esporte não estava conseguindo chegar para fazer 1x1, a bola parada é bola parada, mas na hora que fez 1x1, aí é quando o Náutico sente a partida, e abre para o esporte pontuar, não abre para o esporte vencer, abre para o esporte pontuar. Beleza, antes da gente passar então para as avaliações individuais, vamos botar aqui o comentário de Juan Pablo, aqui só para dar aquela pimentinha, é pouca freguesia, maestro, comenta aí, Tite lascando o leãozinho, por favor. Esporte não perde o Náutico a 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, agora sempre, eu sempre coloquei essa tese no bloco, nos 90 minutos, porque esses 2 empates, depois foi para os pênaltes, o Náutico foi campeão, pernambucano em cima do esporte, dos pênaltis, mas nos 90 minutos, já são 5 jogos, a última foi em fevereiro de 2020, na Copa do Nordeste, e na história, já que falou isso, passar aqui rapidamente, são agora 559 jogos, esse levantamento feito lá na gênese dele, por Carlos Celso Cordeiro, são 215 vitórias do esporte, 160 empates, e 183 vitórias do Náutico, e um placar desconhecido, quem não sabe, no jornal do seguinte, em 1931. Bem, nesse ano, já são duas vitórias, as duas de virada, com cenários bem diferentes, porque naquela primeira, eu acho que o esporte tinha uma possibilidade maior, mas acabou o Náutico fazendo 1x0, o esporte teve que se esforçar bastante, mas era um esporte melhor do que esse, aquele esporte era um esporte bem melhor do que esse, com time e cael, a diferença, como o Clóber falou. Basicamente, né? Basicamente. Mostrou o baita jogador, que era basicamente assim, naquele jogo. Naquele jogo, fez a melhor atuação pelo esporte naquele jogo. Exatamente. Mas assim, como você falou, a questão da freguesia, assim, esses times podem se enfrentar no mata-mata, de repente o Náutico dá o troco, mas hoje, nesse jogo específico, é difícil, um torcedor do esporte, não pegar esse jogo, e tirar uma onda do rival, ou o próprio torcedor do Náutico, lá no fundo, pensar assim, porra, meu irmão, tipo, se fosse com o Santos, esse gol não saía. Assim, isso não é regra nem nada, é só impressão. Se fosse com o Santos, esse jogo terminava um. Aí com a porra do esporte, o cara pensando assim, aí vai lá e tomou dois, porque foi, eu moro em Casa Amarela, é um bairro bem populoso aqui no Recife, e assim, fogo é tório, quando você é o gol de esporte, fogo é tório, a galera vibrando nos apartamentos, nas suas casas, e depois, pô, estourando, pra todo lado. A sensação da Fiquei Bancada, era que tipo, se o jogo fosse contra o Retro, Afogados, não tinha matado o jogo com 4x0 no primeiro tempo, mas, foi clássico. Assim, foi contra o esporte, mas poderia dizer contra o Santos também, porque a gente sabe que clássico acontece, acontece isso. Mas se fosse um maior contra o menor, o cara dizia, pô, dava pra ter ganho tranquilo. Agora, obviamente com o histórico, o torcedor do esporte, principalmente, olha assim, é paternidade, pronto. E com razão, completa razão, não tira um mínimo da razão. É como era com o esporte Bahia, o esporte perdendo o Bahia, perdendo o Bahia, é paternidade, de repente o esporte começa a ganhar uns jogos do Bahia, mesmo o Bahia tendo uma ótima vantagem sobre o esporte ainda, mas já tira uma mão de final. O Santa contra o esporte, por exemplo, o esporte, mas eu não tenho exemplo, mas por exemplo, eu tenho isso aqui, na final, 2011, até falei aqui no comentário, 2011, mesmo inferiorizado, em termos de divisão, em 2011, 2012, e 2013, nas finais, nos três jogos foram indo em volta, mas nos três jogos na ilha, o Santa foi campeão nos três anos, e ganhou os três jogos na ilha, não teve nem empate, o Santa ganhou 2x0 em 2011, 3x2 em 2012, que foi a volta, e o esporte jogava pelo empate, e 2x0 em 2013, quando foi a volta, e o Santa foi campeão. E o melhor time que eu acho, foi em 2013, que eu acho que jogava mais futebol. Foi pressão, todos os outros jogos, né? Exatamente. Acabei de falar do Bahia, Ju, e ia passar um ponto batido, que esse é o segundo sábado seguido, que o esporte faz um clássico, fez um clássico regional contra o Bahia, agora um clássico estadual contra o Nauta, fora de casa nos dois jogos, com público, só do mandante nos dois jogos, pequeno, mas público do mandante nos dois jogos, sem treinador efetivo nos dois jogos, virou os dois jogos, com gols no último lance, lá na Arena Foto Nova de Rodrigão, e agora com Everton. São cenários semelhantes, são cenários semelhantes. Mas por que eu estou dizendo isso? Para a galera, tem um torcedor do esporte, eu até falei aqui, eu estou lendo tudo o que você está escrevendo, viu, Carlos? Carlos José está puto comigo aqui, mas eu estou dizendo o seguinte, meu irmão, a questão é, eu estou falando do esporte nesse jogo, por que eu estou fazendo isso do Bahia? Porque aquela atuação, não foram atuações iguais, o esporte está cheio de problemas, mas fez uma boa partida contra o Bahia, tanto fez uma boa partida, que quando o Bahia virou, eu achei que, até ter falado no programa, assim que eu não estava dessa forma, estava tomando sufoco, mas isso pegando tudo no primeiro tempo, mas não era um time que estava completamente sem capacidade de jogo, é um time que conseguiu, tanto que na Areça, que foi muito bem marcado, hoje por causa daquele jogo, o Náutico viu, na Areça que é um volante, mas fez uma boa partida contra o Bahia, só tem outro jogo, Felipe Conceição mandou franco, colar no cara o jogo todo, e realmente anulou o esporte. A atuação do esporte contra o Náutico, foi muito pior do que a do Bahia, ganhou do mesmo jeito, com um roteiro muito parecido, mas não são atuações próximas, inclusive se você tiver que extrair alguma coisa, o que é para extrair daqui, eu prefiro extrair a do Bahia, porque extrair nessa de hoje é muito preocupante, esse nível de atuação hoje, em 38 rodas na Série B, é fumo, não é toda vez que você vai conseguir um resultado como esse não, se o esporte tiver esse nível de desempenho, que teve hoje contra o Náutico, independentemente do resultado, nível de desempenho em campo, durante a Série B, meu amigo vai ser um aperreio do cacete, tomara que não tenha, tomara que melhore, porque o desempenho de hoje não foi satisfatório, o resultado naturalmente foi. Olha só, Eric Lira falando aqui, que elenco, treinador e presidente frouxos, uma vergonha, o cara está a pé da vida, dá para entender, não tira o razão não, é o momento que o torcedor tem para falar. Hoje eu acho que a diretoria tem muita responsabilidade, a partir do momento que tem influência no resultado, influência na comissão técnica, e L dos Anjos caiu muito por causa disso, então a diretoria, quem tem influência na comissão técnica, tem, mas tem o ônus e o bônus, hoje é o ônus, então tem que aceitar. Muito bem, a gente vai falar sobre as atuações individuais, o pódio do bem e do mal, mas antes eu queria falar só uma coisa, eu estou com uma saudade, bateu hoje, uma saudade, aquele momento que você vai, pega o rolo da câmera, fica vendo as coisas, apareceram as fotos do village, brother, pensa numa saudade, velho, férias, sem preocupação com os boletos, férias também do podcast 45, quando a gente só vê futebol assim, para se alegrar, olha a minha vista, velho, olha com o que eu estava me preocupando nessa época, com nada, era acordar a hora que eu quisesse, tinha um cafezinho massa, um lugar estonteante, em Porto de Galinhas, e era só tranquilidade, olha para isso, de princesa, o álbum realmente é seu, agora eu sei o que está falando, mas é realmente o teu álbum, eu achei que era, exatamente, é um álbum pessoal de verdade, estava, estava vendo, velho, assim, eu realmente peguei para mim, esse, esse merchan, que eu nem chamo de merchan, porque assim, eu acho que assim, rolou um match, aí, sabe, entre o village, Porto de Galinhas, e esta pessoa aqui, porque eu acho assim, que tem tudo a ver, o ambiente, eu acho que tem a ver, assim, essa, essa vibe, assim, meio gourmet, eu acho que poderia, deveria, inclusive, acontecer com bastante frequência, sabe, porque eu não me incomodaria em prestar a minha imagem, mais vezes, né, para a gente, tentar melhorar ainda mais, esse, essa experiência, que é, essa experiência, e essa, esse privilégio, que é passar esse mundo no village. Quem esteve lá semana passada? Quem esteve lá? Vitube, eu acho que eu agrego mais. Problema dela, problema dela, gente, é sério, gente, é sério, mas pensa assim, foi um lugar espetacular, que eu, que eu, que eu consegui, há muito tempo que eu falo com o Victor, lembra? Eu ficava enchendo a paciência dele, anos a fio, conseguimos ir, e olha, acabou sendo um problema, porque eu quero voltar sempre, é uma equipe sensacional, é porque assim, o lugar é maravilhoso, é muito acolhedor, e eu falo assim, real oficial, porque a chegada é muito tranquila, você é carregado no colo, praticamente, a comida é incrível, o ambiente é muito bom. Ele é o que, ele é o que por causa disso nele, pelo atendimento também, é o que, a estrutura dele é mais atendida. A paisagem é estonteante, se você quiser ficar simplesmente lá no resort, no village, é beleza, se você tem criança, tem a Vila Brincante, tem um, é um espaço que é todo preparado para isso, para famílias, para casais, para, enfim, é muito, 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 muito bom. Assim, é um lugar que eu acho assim, você vai já pensando que você ficou pouco tempo, e é verdade, no meu caso, a gente ficou pouco tempo sim, vamos voltar sim, mas a próxima fica mais, está tudo. Dá para organizar isso aí, fica tranquilo. E aí, para quem está aqui assistindo a gente, para quem está acompanhando o Telecast, tem o nosso código, que também ajuda, o Podcast 45, que dá aquele desconto massa, para você, a gente, olha para isso, sério mesmo, para quem não está vendo a live da gente, inclusive, dê uma olhadinha lá, só para você ver essa foto, vou descrever aqui essa foto, que é naqueles bangalôs luxo, que tem apenas uma piscina privada, na varanda, você vai lá, para tomar você fica na piscina. Eu fiquei nesse quarto uma vez, já uma vez. Bom, mestre. Veja só, aí o quarto tem os dois andares, aí eu estava, uma boa piscina, da boa, da tranquilidade, e logo na frente, não tem muro, daí, depois já é a praia, e só tem um caminhozinho, que passa uns bugs, mas já é praia, já lembro, não tem muro, não tem nada. E como esses dois quartos, eles chamam a atenção aí no hotel, aí passou a galera, dando tchau, eu, tchau. Sei lá quem é, as galera andam pensando, cara, achou você com cara de celebridade, o que é verdade, então você é surpre, né, você vira inclusive de celebridade, olha que máximo. Tchau pra mim, eu dei tchau, tchau, tá tudo certo aí. Pô, cara, fiquei um dia, deu pra aproveitar. Olha, pronto, ótimo, olha o caminho, olha o caminhozinho que eu estou falando aqui. É, tem um caminhozinho, dá pra você ver a praia direto, e tem a galera que vai lá, passa, dá um tchauzinho, e você ainda pode pagar de celebridade pra... A outra coisa dessa foto é que João, aí eu chamei, aí João foi lá comigo, aí eu tirei uma foto dele lá, todo esculhambado, aí ele tirou totalmente esculhambada a foto, aí Paola Oliveira, Paola Oliveira, ela tem uma foto numa piscina dessa, aí João foi lá no Twitter dela, colocou a foto embaixo, e tamo junto, Paola. Aí Paola gostou, aí gostou da foto. E de lá, acabou fazendo um quadro dessa conversa. Acho que vale, inclusive, o Francisco Senna tá aqui falando, vilagem, vilar, eu acho que poderia, inclusive, né, eu acho que os nomes já tem uma congruência, assim, podia rolar uma simbiose melhor ainda, especialmente pra que a gente conseguisse mais diárias no vilagem, mas enfim, enquanto isso não acontece, a gente vai aí fazendo a propaganda do bem, porque é um lugar maravilhoso, com atendimento maravilhoso, e você sai já querendo voltar, porque basicamente é isso, né? E ó, olha só, maestro, você acabou de falar de uma pessoa que entrou em contato, né, pelo Instagram, com o Paulo Oliveira, ele está fazendo contato. Ele vai entrar aqui. Ele está fazendo contato conosco. Se ele quiser, tá liberado, pode até ver aqui no WhatsApp pra ver se ele respondeu. Convidei. Eu não sei se João Mazaroso deixa, mas se ele quiser... Enfim, aguardaremos, mas... Tcharam! Veio! João! Não acredito! João Mazaroso sabe, João. Não sei! Se souber, eu corro pra cá. Se der merda... Não, se der merda, aí tu volta, pô, aí tu volta, mistério de mundo. Se der merda, tu volta. Portas abertas aqui. João, eu tenho que ir com isso, você que já está aqui, Vira a tela, vira a tela, vira a tela. Pra cá. Pronto. Ajuda aqui. Quadramento é esse. O cara sai, fica dois tempinhos fora e já esquece como é que faz, né? João. É pra sua vida, bem lembrado. Passe só sua mensagem. Eu tô com vergonha, porque eu tô sem fone. Tô largado, tô largado. E detalhe, se der merda, eu vou correr pra aqui mesmo. Tem ponto de correr. E aqui é nosso, pô. Aqui, ó. Braços abertos. Tu já viu aquela foto de genio na praia? Abraça todo genio. É, pelo amor de Deus. Tem que lutar. Ah, não se abatei, como diria genio. Tô aqui, ó. Fala aquela foto, gente. Deu merda, deu merda. Eu vou, eu vou. Rabinho, aqui, rabinho entre as pernas. Então, antes da merda. Então, antes da merda. Dois minutos de... Tu aí, fala o que tu quiser do jogo. Fora, Felipe Conceição. Não, uma frase não. Agora que tu tá aqui, pô, agora que tu tá aqui, fizesse mais difícil que a Chiquet entrar. Dê aí, você tava do jogo aí. Sobre o jogo, é o seguinte, vamos falar sério. eu acho que a derrota do Náutico, acho que foi um jogo mais derrota do Náutico que a vitória do esporte. Com tudo a respeito que eu tenho pro esporte. Eu acho que hoje foi um jogo mais... E a gente sabe que você tem, né, Grilo? A gente sabe que você tem muito respeito pro esporte. Não, não. A turma do esporte me adora. Quem não gosta é do Náutico. O pessoal do esporte gosta mais de mim do que o pessoal do Náutico. Mas hoje foi muito mais derrota do Náutico do que a vitória do esporte. Porque eu acho que passa muito pelas escolhas equivocadas do treinador Felipe Conceição, que são escolhas que estão muito atreladas a uma visão da diretoria de valorizar a base, mas de forma muito equivocada. Sabe assim, eu acho que o John Kennedy no lugar do Jean Carlos foi um absurdo. absurdo, absurdo, assim. Foi um erro crasso. E aí, o Náutico, que tem o jogo na mão, acho que o Náutico dominou o jogo, boa parte dele, até começar as mexidas, o Náutico deu a brecha pro esporte vencer o jogo. E aí, o método do esporte, que existe um negócio de amato clássico, existe um negócio de jogo grande, jogo normal. Esse é um jogo grande. Então, assim, na hora que o Náutico, que o treinador do Náutico, deu, fragilizou tanto o Náutico ao ponto de dar ao esporte a chance de vencer o jogo, o esporte teve o mérito dele de vencer o jogo. Mas eu acho que muito passa, passa tudo, na minha visão, pela... Na minha visão também. Pelas opções equivocadas do treinador, que indiretamente passam muito pela visão da diretoria de querer valorizar uma base, de forma forçada, tá? Eu acho que é isso. João, deixa eu só um comentário aqui, que eu não aguentei não, velho. Deixa eu ver se eu volto aqui. Dior de Baís. Qualquer coisa você fala. Se João não tiver mamado, eu sou a caneta Bic. E olha só, se fosse diferente, a gente acharia estranho. Eu vou levar um pato, eu vou levar um pato, um conselho. Priscila acha que eu tô sóbrio. Ó, bora aproveitar. É uma santa. É uma santa. João, 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 ela não acha não. Ela tá fazendo isso porque ela te ama muito. É, é porque é negócio do... É porque não tem nem contato, deixa esse pino ali mesmo, não tem nem contato, porque é, pelo amor de Deus, joga essa pra gente não. Agora ó, bora... Vou entrar aqui hoje, agora, eu passei por muita coisa antes. Eu conversei com tanta gente. Então bora aproveitar, porra, aproveitar aqui. Não, dá uma notícia boa, João? Não, tem chance, porra. Tem chance, João. Tem logo os destaques. Não vai cair. o Lucas Medeiros falando aqui que tá com saudades do João. E que... Todo mundo tá com saudades dele. Mas vá, pronto, pronto. Muita vez seu pódio. Eu tô com muita saudade. Eu tô com muita saudade. Muita, muito. Não é problema. Já que tá sem bordo, bichinho. Fale aí, seu pódio. Antes que tu chore. Antes que você chore. E antes que a voz acaba também. Ô, cara... Muita aí, seu pódio. Tu tá ligado que o Peugeot tá com o meu sogro, né? Não, não, veja só. Não vou falar. Veja só. Eu tô aqui. Tu sabe que eu tô aqui pra assinar essa porra, né? A gente combinou. Não, eu falei. Mas tá com o meu sogro. Eu vendei pra ele. Vendei pra ele. Já peguei a grana, inclusive. Não, então vamos assinar o negócio. E foi mesmo. Ele disse pra mim no Uber, vindo pra cá. Cuidado com o processo, viu? O processo é você. Já disse, é você. Fala ao vivo aqui. É a Vera. Meu sogro é a pessoa mais correta nessa vida, meu sogro. Papai Noel. Não, mas pode. Se não fosse também... Não era o tipo de coisa que você ia largar o vivaço, né? Mas é... Aí também o coração chega e dói. Vamos resolver isso pela minha vida. Meu sogro adorou o Peugeot. Adorou, adorou. Achei o Peugeot um carro do caralho. Ei. Carro da porra. Carro da porra. Bicho. Manda aí seu pódio, pô. Seu pódio. Seus destaques. Cadê? De que? Fala aí, João. No jogo, Chitmo. Quem tu quiser, pô. Mas pede o de melhor ou pior? Os dois. Os dois, mande tudo. O que você tiver, mande. Melhor do Nato. Jean Carlos, obviamente. Eu gostei muito do Franco. Segundo lugar. E terceiro. E botei, eu acho que botar aí... Camutanga, Robinho. Tudo no mesmo balaio. Mas destaque mesmo. Destaque. Sem forçar. Jean. Que é craque. 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 Camisa 10, craque. Craque. Barrou Adriano, João. Barrou Adriano. Não, barrou não. Não, porque a Adriana é... Deveria abarrável. Não, a Adriana é... Cuidado. Veja. Eu tenho uma opinião polêmica. Posso falar? Se eu tivesse 12 anos... Sempre. Fale. Se eu tivesse 12 anos, Jean Carlos seria o meu Adriano. Cássio, tá por vida aí. Se Jean Carlos jogasse no esporte, o lobby seria muito maior. Desculpa. Estava na seleção. Estou mentindo, né? Estava na seleção, pelo amor de Deus, pô. Veja. Essa convocação... Joguei a bomba. Ontem, essa convocação que Tite teve ontem, a turma teria acordado pra ver. Eu vou acordar. Eu vou ver essa convocação. Pra ver, Jean Carlos. Não foi tua polêmica, não. Foi certo, então. Mas Jean... Jean é craque. Jean é craque. Muito craque. Muito craque. É porque Adriano é uma coisa da intimidade. É lógico. É lógico. Era quase lógico. Mas Jean... A Adriana foi pro esporte. Cássio, eu tava no almoço. Eu tava almoçando. Eu quase que... Almoçando. Eu parei. Eu parei de almoçar, velho. Enfim. Passou a fome, foi. Passou a fome. Faz 20 anos. Faz 20 anos. Mas hoje, é Jean... Hoje, o menor de orgulho do Flamengo do Novo foi Jean. Segundo, é... Franco. Eu acho que o Richard Franco fez uma boa partida. E terceiro, aí você escolhe. Agora, pior, pra mim, foram... Acho que o Vagninho tá no rol aí. Acho que o Vagninho entra como símbolo dessa fase... Cláudia desceu aqui a Madeira também. Não. O Vagninho não existe, não. Eu não gostei do Carvalho não, tá? Eu acho que o volume ofensivo que o Náutico teve... Também. Ele não fez muita parte desse volume, não. Eu acho que, na verdade, ele foi um problema. E o outro, o último lance que era aqui... No meu pódio, não era pra entrar, mas entra. Eu acho que o goleiro, velho. O que tá sendo um bom... Eu acho que merece. Eu acho que merece ser citado. Eu acho também. Mas é porque o Vagninho, no caso aqui, só pra amarrar o Vagninho, ele entra como um símbolo, sabe? De um Náutico forçado que quer ser... Que quer... Aparenta ser uma coisa que não é. Então, eu acho que a diretoria compra esse discurso. O técnico atual compra esse discurso e não é. Então, é isso. Só ressaltar aqui rapidinho, João, que a galera aqui do Podcast 45 tá sempre torcendo muito por você. Mandando saudosas mensagens. E torcendo sempre pelo seu sucesso. E vamos embora. Vamos embora. Daqui a pouco, vamos embora. Fica aqui. Não, pô. Fica quieto. Tô mais uma água aí. Não, pô. João Mazzarou tá vendo. Fica tranquilo. Yuri Leite. Essa hora. E a cabralta todo mundo em casa. É isso. Tá. Já deu o horário da galera dormir. Ô, Cláudio. Você concorda aí com essa análise, João? Priscila abrir a porta aqui. Não sei se ela tá preocupada. Ou se ela tá com raiva ou que eu tô falando náutico? Pergunte, pergunte, pergunte. Pergunte. Foi embora, foi embora. Não é só, não é só. Eu espero que siga. Ô, João, deixa eu falar um baixo. A gente voltando de Uber. Aí Priscila falando com o João, não sei o quê. Ô, João. Priscila tá puta com o Náutico, a derrota. Ele tá porra nenhuma. Ela nem liga, velho. Ou seja, se Priscila tiver retada com alguma coisa, não é por causa do jogo. É culpa de João. Então, acabou-se. Priscila dormiu em 2002. O Brasil sendo pentacampeão. Ela dormiu. Era Ronaldo falando do gol e ela dormiu aqui. Ela dormiu, ela dormiu. Ela quando acordou, o Brasil... Prioridades. Ela dormiu, ela não viu. Prioridades. Prioridades. Somos da beleza. Foi muito cedo, afinal. É, porra. Posso falar uma coisa aqui? Posso falar uma coisa? Diga. Priscila acha. Tudo isso aqui que ela tá fazendo. Ela acha que é uma besteira. Besteira. Mas ela não tem esse direito. E não deixa de ser uma besteira, não. A gente... Quem é que assiste a gente? É besta que é a gente também. Cássio... Cássio... Cássio o quê? Cássio sabe muito bem como é isso. A mulher dela é igualzinha. Olha, ô, velho. Olha só, olha só, meu. Quem tá aqui? Tu lembra? Rapaz, olha que momento desse Podcast 45, rapaz. Que momento. Tô muito feliz, velho. Eu estou assustada e encantada com esse momento. Falta só Vila aparecer. Aí, realmente, é um resgate. É, olha. Cadê Vila? Vila está em Catingal. Já passamos por isso. Fred e Celso, quando souberem. Rapaz, aí, Fred, eu largo os tênis. Deixa pra eles saberem depois. Agora vai dar uma coisa. Que coisa, cara. É bom rever, viu, João? Muito bom. Um abraço. Eu... Deu falar pra você. Eu amo. Eu amo. De coração. Amo muito. Amo muito vocês. Tudinho. Amo muito. Amo você por eles. João, o que é que tá do teu lado aí? Ninguém, porra. Ninguém, porra. Então fica no meio da tela, porra. Assim. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui o tempo todo. O cara tá no meio, porra. O cara tá ficando com a mão, porra. O cara tá ficando com a mão, porra. Aí eu fico todo errado, porra. Agora, porra. Eu tô achando... Eita. Ó, já tem... Tem um super chat aqui pra João responder. Eita. E Cristiano Moura. É o nosso próximo tópico, né? Que a gente tá preparando. E da oposição. Vai lá, João. Tá feliz. Não, não, não. Não, não. Não, não. DR, 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 DR da diretoria do esporte. DR. Não, não, não. Agora você vai falar o que é DR, né? Pra galera não achar que é discutir relação. Diarreia mental. Diarreia mental. Diarreia mental. Veja, ó. Eu, eu, eu. Se eu fosse torcedor do nada, assim. Se eu fosse torcedor do nada, que é foda. Meu amigo, que plástico isso é esse? O Nato demitiu o Hélio. Afalha, afalha. O Nato demitiu o Hélio. O Nato demitiu o Hélio dos Anjos. E contratou Dal Pozo. Eu ficaria... Não, não. Não pense assim. O Nato perdeu de virada. O Nato perdeu de virada. Demitiu o Filipe Conceição no vestiário. E cinco anos depois anunciou o Dal Pozo. Como é que tu estaria? É, não existe. Não existe. É chateado. É melhor o esporte pegar o Filipe Conceição. É mais futuro. Não é mais futuro. Porra, porra. É a mesma coisa. Me explique. Me dê uma justificativa plausível pra ser Dal Pozo. É só isso. É, é acreditável. É assim. Tem isso. Tem isso. Tem, ó. Mas Dal Pozo tem isso. Beleza. É, amém. Mas não tem isso. Três anos que não tem um trabalho bom, pô. Não tem um trabalho. É, na verdade. Eu só ouviro. É técnico de Série B. Mas não vinha sendo. Nem isso, Mionic. É Série C. Não vinha sendo. Mas, irmão, veja só. Já que entrou nessa pauta, né? O esporte começou. Primeiro, tem que colocar o esporte a nove desse treinador quando anunciou. O contexto começa com tentando contratar a Lisca e Enderson Moreira, que foi campeão da Série B com o Botafogo. Porque o Fortaleza foi campeão da Série B com o Botafogo. O campeão da Série B do Botafogo sendo o plano B. Aliás, já que é tri, né? Se eu não me engano, ele já ganhou três títulos na Série B. Já ganhou outras vezes, né? Meu boiás também, né? Aí vai passando os dias, os dias, os dias até que tem a resposta de Lisca dando uma entrevista no SBT. Ele não respondeu o esporte, não. O esporte soube com Lisca respondendo a um jornalista no ao vivo com o SBT. Aí, nisso, já estava indo para a segunda prateleira de treinadores. Porque qual era essa prateleira de Lisca e Enderson? Treinadores que subiram na Série B recentemente. Lisca subiu a América e Enderson subiu a Altafogo. Treinadores com passagens recentes na primeira divisão também. Ou seja, é uma prateleira interessante. Saiu dessa prateleira. Foi para a prateleira com Claudineu Oliveira. Claudineu já tinha treinado o esporte em 2018. Aí depois o esporte caiu de produção na primeira divisão. Alan Al, que foi para o CRB, fez uma campanha no CRB. Dado Cavalcante, que está no Vitória nesse momento, mas foi campeão da Copa do Nordeste ano passado. Isso era uma outra prateleira. Não conseguiu essa prateleira. Guto Ferreira está empregado. Por isso, ainda mais tarde, está aqui no Bahia. Aí, quando sai dessa prateleira, aí já bateu assim. Está indo para onde, meu irmão? Não vai. Está olhando assim. Está olhando lá para baixo, velho. Água sanitária. Está ligado? Água sanitária aqui embaixo. O esporte está olhando água sanitária nesse momento mesmo. Foi pegando aqui, foi saindo tudinho. Não, Ju? É ou não é? Água sanitária fica embaixo, porra. Está olhando o negócio dragão, o brilho, está olhando tudinho. Aí, beleza. Aí, quando chega de manhã, no sábado, aí João Vitor Amorim, da Rádio Jornal, traz a informação de que o esporte estava perto de anunciar, isso antes do Cláusco, Gilmar Dal Pozo. Aí, pô, o João Vitor é um cara muito bem formado, é um cara que tem um índice de acerto. Como o João, tem um índice de acerto gigantesco. Quando ele falou aquilo, quem acompanha o futebol sabe que aquilo ali, olha só, o treinador é esse, viu? Assim, vai, vai... E ficou dessa situação. Aí, o esporte vira o jogo e o esporte meio que aproveitou a onda porque se ele tivesse perdido, eu acho que o nome de Gilmar só saia no domingo. Como venceu, aproveitou a onda da vitória, ó, solta logo aí que está fechado. Porque durante o jogo já foi dito, já chegaram as informações, a apuração continuou de outros repórteres entraram no circuito, de que o João Inville e o time dele lá no Catarinense já tinha liberado. Então, assim, mesmo que já estava encaminhado. Aí termina o jogo, o esporte vem e o jogo anuncia isso. Qual é a situação do João Inville? João Inville, que já foi campeão da Série B, já foi campeão da Série C, jogou a primeira divisão em 2015, mas que está que nem em 2022, não tem divisão. Ele foi caindo, 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 não tem divisão. O João Inville teve duas vitórias e onze rodadas no campeonato catarinense. Quase foi rebaixado na primeira divisão, no campeonato catarinense, terminando em nenhum lugar, no campeonato de 12, caindo o décimo primeiro e o décimo segundo. Enquanto o esporte mudou a sua prateleira para achar esse treinador, é inversamente proporcional ao que Gilmar do Alposo está tendo nesse momento, porra. Ele estava num clube que não ia ter calendário, ou seja, ia terminar isso, ele jogaria copas estaduais, porque tem as copas estaduais lá em Santa Catarina, ou então ele estaria um treinador para jogar a Série, um clube para jogar A, para C, eventualmente a B, enfim. Aí o achado para Gilmar do Alposo nesse momento é gigantesco, gigantesco, e para o esporte é inacreditável. Assim, eu já vi o esporte, e aí eu não estou falando do trabalho do Alposo, estou falando da prateleira do Alposo, porque do Alposo conseguiu um acesso para a primeira divisão em 2013, ficou na frente do esporte, inclusive, a Chapecoense foi vice-campeã, e o esporte ficou em terceiro lugar naquela edição. E recentemente subiu o Náutico, da C para B, com o título da terceira divisão, em 2019. Mas o momento atual dele não faz sentido nenhum. E se você fala... Pode falar. Só para pontuar aqui, que eu achei esse comentário aqui maravilhoso de Gungalove, é aquela máxima, o torcedor do esporte não tem um dia de paz. Não teve 10 minutos. Ganha a classe em seguida, anuncia, dá o pouso. Quer dizer... Não teve 10 minutos. O Náutico subiu, sendo dominado os dois jogos pelo Pai Sanduco. A gente fez a... Lá e cá, o Náutico conseguiu empatar, e teve aquele pênalti, e levou para os pênaltis e ganhou, mas assim... E aí depois ganhou o Sampaio. Mas assim... É, mas o título já é um... Mas o acesso em si é muito questionável. Eu estou concordando com você, se aquele pênalti não acontece, porque foi a parte daquele pênalti, do pênalti, do último lance, como seria a análise de Gilmar do Oposo naquele trabalho? Ele ficou um ano, o Náutico seria diferente. É um treinador. Meu irmão, é inacreditável. O trabalho dele, 4-3-3, mais propositivo, com esse elenco do esporte, assim... E lembrando, quando a última passagem dele, eu fui até atrás para ver como ele sai. São 12 jogos, com uma queda de produção gigantesca, 12 jogos, ele sai. Ele não abriu o mundo às convicções dele. Ele foi demitido. Acho que o trecho foi o que eu escrevi na época. Aí está com o clube, é que a gente pode concordar. Gilmar apostou no 4-3-3 desde o início. Na Série C, mesmo com algumas mudanças ao longo da campanha, conseguiu fazer o time ser competitivo, tendo o Joses de emenda na cabeça de área e o Jonathan aparecendo bem como terceiro homem. Já o Outrora Capitão caiu bastante, enquanto o Volante Paraguai acabou não renovando. E cabia a renovação dele, mas não ficou. Em 2020, que foi o ano que o Oposo saiu, a composição do setor virou um problema, sendo ampliado pela insistência dele com o Luanderson, jogador fraquíssimo. Já a criação seguiu com o Gian Carlos, já com destaque, e um destaque até maior em 2020. Porém, na ocasião, o Gian testou para a Covid-19 e virou um desfalque na retomada do futebol. Ele não pôde jogar durante um tempão. Além disso, ele nunca conseguiu render o ataque com Thiago, Eric e Chiesa. E essa insistência dele foi até o final. Aí, alguns pontos. Ele pode ter mudado, o sistema de jogo dele pode ter mudado. Caso não tenha mudado, esse time do esporte não tem condição de jogar como aquele Náutico jogava na terceira divisão. E o Náutico só jogava daquela forma porque estava na terceira, porque depois que sobe da divisão não consegue mais jogar. O esporte não tem peças para jogar dessa forma. Aí o meu ponto é, na época ele foi demitido do Náutico sem abrir mão de suas convicções. E o que é pior, quem não tem convicção nesse momento é a direção do esporte. Porque se você pegar todos os nomes que eu citei, que foram nomes ventilados, com apuração, todos eles procurados, é muito estilo diferente, pô. Claudinei, Lisca, Enderson, Alan Al, qual foi o outro? Dado e Gilmar. Meu irmão, veja só, o esporte não tinha um plano de jogo. Porque o clube pode definir a forma como vai jogar. E a última vez que o esporte fez isso foi quando trouxe Jair Ventura. Porque o esporte estava mal, mal, mal. E ali a gente até falou, com esse time aí, o esporte tem que trazer um cara que feche o time, que faça um ferrou. Aí você vai pegar um cara extremamente defensivo. É só isso que pode, e acabou dando certo. Ou seja, o esporte traçou o plano de jogo e qual o nome, qual o tipo de treinador que pode fazer render esse jeito de jogar. Nesse momento agora, não tinha, o esporte não fazia a menor ideia do que o esporte não fazia, não, o que faz? O esporte não faz a menor ideia de como quer jogar. O esporte quer um treinador e joga do jeito que quiser. Porque se você comparar todos esses nomes, é uma salada. Então isso, pra mim, só piora a escolha. Porque de um treinador que nesse momento está muito abaixo do que o esporte irá disputar. E aí não estou falando de GMA da Pozo como profissional, estou falando a diferença entre o que o esporte está e o GMA da Pozo está nesse momento. E a outra é o comparativo com os outros treinadores com estímulos completamente distintos. Então, assim, foi um sábado pra direção do esporte, assim, muito difícil de entender. Pra dizer que é impossível. E muito ruim, porque você, o cara já chega sem nenhum respaldo de nada, velho. Nada. E, assim, a torcida não gostou. O cara não é um treinador que vem com respaldo, não tem um currículo pra respaldar. E eu acho que é um treinador, acima de tudo, que não encaixa com o perfil do elenco. Não é um cara que vai pegar esse elenco e vai extrair do elenco do esporte. Ele vai tentar, com esse elenco, colocar uma prática de jogo que ele gosta, mas que não necessariamente se encaixa com o elenco. Então, eu acho que a escolha foi muito ruim por isso, sabe assim. Eu acho que foi um, assim, a gente tem que enunciar a dor e é mais fácil dar o pouso e eu não sei dar o pouso. Mas eu acho que dar o pouso não é o treinador pra pegar esse elenco do esporte e extrair o melhor que ele tem. Não é. Eu acho que isso fora todo o resto. E o que é que todo mundo fala? E se ele surpreender, todo mundo pode falar isso. Se fosse anunciado pelo Náutico hoje... Opa! Acho que falhou o som de um. É. O que? O alto. Se fosse anunciado no Náutico e aí ficou sem áudio. Não sei se pode ter sido também uma... É. Tô achando que a internet... Eu acho que é um anúncio aí de... É o 2G. Isso. Priscila puxou o fio do... É, eu acho que... Tá explicado, tá explicado. Tá ruim demais. Eu acho que eu vou tomando uma junto com ele. Ou foi dando ajuda também, né? Vai voltar. Olha aí. João, a gente tá achando que isso pode ser um sinal, hein? Ou falta de sinal. Antes que eu caia, o que eu quero falar é o seguinte. Que se dá pouso, se fosse anunciado pelo Náutico, a pessoa não tava com raiva. Dá pouso. E é um cara que tem história no Náutico. Então, eu acho que dá pouso no esporte, primeiro, ele não tem nenhuma história com o esporte. Eu acho que eu... É uma escolha nada a ver no esporte. Resumindo é isso. Eu acho que ele basicamente já deixou muito... Não vi muitos trabalhos. E que é um cara que não tem, na visão de jogo dele, como extrair melhor desse elenco que o Náutico do Esporte tem. Eu acho que o Esporte tá dando um elenco pra dar pouso. Extraia aí. Ele vai tentar extrair da forma que ele acha. Mas não se caixa. Não se caixa. É uma coisa muito desconexa, assim. Eu achei, pra resumir, até pra ir embora, eu acho que foi um péssimo nome pro esporte. Péssimo, péssimo. Um nome muito, muito ruim. Muito ruim pro esporte. Pode dar certo, pode. Mas aí, é aquele negócio, né? É jogar na loteria. Jogar na loteria, pode dar certo, né? Mas assim, mas o nome... Exatamente. É o nome em si, o nome em si, eu acho, sem minhas palavras, eu acho péssimo pro esporte. Péssimo, péssimo, péssimo. Muito ruim. É isso. Ah, Dito, eu concordo. Saudades. Que bom que você apareceu aqui. Vamos embora, vamos embora. Nós se religiou aí com essa aparição. Minhoca foi o único que não falou comigo. Minhoca, te amo, Minhoca. Não falei. Pronto, eu tenho os dois. Tá perdoado. E outra coisa, antes de ir embora, mandar um beijo pra todo mundo aqui, só mandar um negócio, falando sério aqui, que eu gosto muito, assim, nem... Eu amo muito, todos vocês amam muito, mas falando sério mesmo, sério, sério mesmo, fora Filipe Conceição. É isso. Tá, Dito. Meu irmão, com essas palavras, o grande se despede. Preparou um fora Bolsonaro aí e chegou aqui, aí jogou pro outro lado. Cássio, prioridade, prioridade. O que achou de prioridade? Obrigada, Lino, pela participação. Não, veja, o João fala e o João fala e o outro não é novidade, João diz. Tomar uma aguinha. O João é direita valendo no futebol. Tomar água com açúcar agora, um banho gelado, talvez. Vambora, vambora. E enfim, eu vou ver o apenas Priscila amanhã. Valeu, João. Um abraço. Amo vocês, um beijo. Tchau. Um abraço, meu velho, foi massa. Bom, depois... Eu voltei no Uber com o João. Depois desse surf coletivo, gente, que maravilha, amei. Estou encantada, quero que sempre. Não poderemos, mas enfim. Guardarei para sempre esse momento no meu coração. Mas se você conhece o João amanhã, ele tem que tomar um chazinho de bolo, viu? Se eu conheço, essa... Não, eu tomaria uma água com açúcar agora e um banho gelado. Ele está muito puto da vida. Mas com razão. Tira razão. Eu também estou puto, então... Estou com medo, viu? Não, eu não julgo em absoluto, não. Mas, assim, inclusive achei maravilhoso, né? Acho que para o podcast foi uma entrada fantástica. Mas agora a gente sai de um leão, vai para o outro, né? Paramos de falar do leão da ilha que jogou com o Timbu. E agora vamos para o Lion. Não é não, Minhoca? Afinal de contas, é por isso que a sua presença ilustre está aqui no podcast 45 Minutos. Vamos falar, então, do jogo do Fortaleza, né? Que conseguiu aí vencer o ferroviário por 2x1. Um ferroviário que vendeu caro, né? Não é que vendeu caro. Vendeu muito caro. Não foi nada barato, né? O que parecia ser tranquilo foi bem outro preço. É quase como se fosse... O cara vai abastecer ali na quarta-feira. Quando vai ver, teve aumento da gasolina e já é outro preço. Então, basicamente, isso que aconteceu na Arena Castelão hoje. Primeiramente, para falar desse duelo, na semifinal, o Fortaleza era o favorito. O ferroviário vinha muito com a ideia de tentar surpreender o Fortaleza. As duas equipes não mudaram. Praticamente, cada um manteve o mesmo time que jogou no meio de semana, na terça-feira. Então, não teve muita mudança. Mas a postura era diferente, Ju. O que a gente tem visto do Fortaleza nesse início é que a expectativa é alta de muita gente, dos torcedores, de pessoas de fora, né? E eu acho que até mesmo internamente no elenco, sabe? Assim, a expectativa, certo? Essa expectativa é tão alta que eu acredito que dentro do elenco, às vezes, possa haver o chamado relaxamento, né? Achar que as coisas vão estar ali, tranquilas, naturais, que tudo vai sair da maneira como se pensa. E eu tenho falado sempre do Fortaleza. O Fortaleza não pode entrar em campo nunca e nem em determinado momento do jogo com a quarta colocação do ano passado da Série A, com a semifinal da Copa do Brasil. Isso não vai pesar em nada. Já teve casos, como foi o caso do Fluminense, eu acho que foi o Fluminense, né? Que foi campeão da Série A e no outro ano, por pouco, não foi rebaixado. Acho que foi até um ano que foi... Não, no campo ele foi rebaixado. Ele só não foi rebaixado por causa do caso. O Everson, no dia seguinte, a portuguesa perdeu os pontos. Ele foi rebaixado na Fonte Nova. Verdade, exatamente. E esse é o ponto principal. Para o Fortaleza entender todo o contexto do que ele fez na temporada passada, ele tem que entender que ele conseguiu fazer isso tendo o melhor futebol. E o que o Fortaleza apresentou hoje, diante do Ferroviário, foi dois tempos distintos. No primeiro, um time sendo melhor, sabendo da qualidade que tem, imprimindo o seu ritmo e criando várias possibilidades. O jogo se desenhava, no primeiro tempo, para uma vitória tranquila, tal qual tinha sido contra o Pacajus, tal qual que tinha sido contra o Souza em determinado momento. Embora o Ferroviário, no final do primeiro tempo, já tivesse ali uma atitude de não deixar o Fortaleza prevalecer sempre. O Fortaleza esteve melhor do que o Ferroviário. Teve chute do Lucas Lima. Teve bicicleta do Moisés. Teve uma tentativa de meia bicicleta do Robson. O gol saiu no passo do Lucas Lima para o Pikachu para dar o passo para o Moisés. Então era um Fortaleza melhor. O que foi que aconteceu na volta do intervalo? O Fortaleza simplesmente demorou até voltar e nessa de demorar, demorou também até de entrar na partida. Com sete minutos, apenas sete minutos de segundo tempo, o Ferroviário já tinha dado quatro chegadas ao ataque. Quatro chegadas que não foram perigosas, mas já eram quatro chegadas. que para uma equipe de mais qualidade, em determinado momento você começa a pensar beleza, se a gente deixar chegar a primeira possibilidade, o jogo pode mudar de panorama. A gente viu durante esse meio de semana um jogo entre o PSG e o Real Madrid que parecia muito tranquilo para o PSG. Aqui eu estou não é comparando, obviamente, os clubes, mas é só para explicar um contexto de partida que faz mudar totalmente a situação. Um jogo que parecia tranquilo para o PSG, bastou o erro do goleiro, o empate e aí depois em 17 minutos o Real virou para 3x1 e liquidou a partida porque emocionalmente, no caso lá o PSG, morreu, simplesmente acabou. O Fortaleza volta do segundo tempo já sem a mentalidade correta para o jogo. Então o time não conseguia segurar a bola, o Ferroviário pressionava, toda vez quando perdia a bola já estava em busca de recuperar e o Fortaleza não apresentava isso. E esse segundo tempo, esse é, digamos, o que eu mais tiro para esse Fortaleza na temporada de alerta. O Fortaleza, ele precisa ainda melhorar como time. Eu não acho, eu não acho, a partir desse jogo mesmo, que já é o 11º jogo da temporada, que o Fortaleza deva ser olhado da mesma maneira como foi olhado para 2021. Claro que 2021 foi mudando, né? A gente viu ali o Fortaleza, quando teve aquela sequência positiva, teve uma perspectiva mais alta. Mas o Fortaleza de hoje, hoje, o que tem apresentado na média dos 11 jogos até aqui, é o Fortaleza que não vai ir muito além do que o torcedor mais, digamos, entusiasmado com a expectativa alta de contratações que chegaram, vai possivelmente ver em campo. Pode acontecer de outras situações aparecerem, até mesmo durante esse percurso, o Fortaleza pode sim melhorar, mas o que a gente tem visto desse Fortaleza é o time não está sabendo reagir às situações. Uma coisa é quando você está, por exemplo, começar muito bem o jogo como o Fortaleza começou, e a outra é o time não saber reagir a como o time está crescendo. E deu para ver até na fala do Voivoda, na coletiva pós-jogo, quando foi perguntado dessa queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo, ele falou, eu prefiro olhar pelo lado positivo que aconteceu no primeiro tempo. Só que aí é que está, o Fortaleza, mesmo com todas as situações que a gente possa ponderar, não dá para tomar a pressão. O Fortaleza realmente correu muito risco de perder essa vaga na final. Então, por mais que a gente, sabe, ele olhe para o resultado e, ah, não, o Fortaleza é o importante mesmo, era passar, era vencer, mas tem muitos indícios desse jogo que isso pode acarretar mais à frente. De que problemas o Fortaleza tem, então, tirando... É porque o Palmeiras tem uma derrota na temporada, mas a derrota do Palmeiras é para o Chelsea, né? Mas, assim, de todas as equipes da Série A, só o Fortaleza não perdeu, né? A única derrota que tem, no caso, o Palmeiras foi jogando com o Chelsea, que se for para considerar, assim, uma temporada, né, a derrota do Palmeiras. Então, se for considerar só com times brasileiros, o Palmeiras e o Fortaleza ainda não perderam na temporada. E, dado todo esse contexto de invencibilidade, eu não vou me ater a essa questão. Eu não posso me ater a essa questão. O que eu falava na temporada passada, seja do time do Fortaleza com o Henderson, seja do próprio Ceará, do Guto Ferreira, se eu olhar em campo um time que não consegue prevalecer, tendo mais qualidade, obviamente eu vou vir aqui e criticar. Acho que o Voivoda não está no seu melhor momento, não anda lendo bem o time, determinadas situações, dando boas respostas quando o time não está bem. E o próprio elenco também não tem conseguido estar focado numa partida. Então, é muito preocupante ver esse Fortaleza. Fortaleza, principalmente há um pouco menos de um mês, a gente vai ter Libertadores, começo de Série A, Fortaleza vai ter aí as fases finais da Copa do Nordeste, já que o Campeonato Estadual está na dúvida quando é que vai rolar ou não as finais, porque anteciparam a Copa do Nordeste. E o Fortaleza está dando margem para qualquer situação que possa sair da lógica. O que seria perder o tetracampeonato, não chegar na final do Campeonato da Copa do Nordeste, isso se não enfrentar o Ceará antes, porque pode acontecer também. Então, esse Fortaleza está dando uma margem, uma margem para você imaginar que uma equipe considerada a melhor da região, sim, tem como uma equipe com menos qualidade superá-lo, porque o Fortaleza não tem apresentado isso dentro de campo. Então, no segundo tempo, o Fortaleza se valeu muito do seu, de dois jogadores especificamente, Max Wallef e, no caso, o Benevenuto. Muitas jogadas que foi com o Edson Carius dando muito trabalho, uma defesa muito lenta de recomposição, um time que não tinha posse da bola e todo o segundo tempo foi na tônica do Ferroviário, que conseguiu um empate numa bola parada, exatamente com o gol do Carius, e depois poderia ter virado o jogo, se não fosse exatamente ali o zagueiro, o Benevenuto e também o Max Wallef para impedir uma virada. E já no final, o Fortaleza conseguiu fazer o gol que deu a vitória, teve outras chances ali, uma com o Kaiser, que o Kaiser perdeu um gol inacreditável, uma outra com o Vargas que chutou por cima do gol. Mas se você olha, no geral, somada a outras atuações, é a terceira partida que o Fortaleza não consegue prevalecer como time nos 90 minutos, é muito preocupante. Eu diria que é muito preocupante porque é quase como se isso ressoasse para outras partidas que possam vir à frente. Se isso vai acontecer ou não, vai muito da autocrítica, da comissão técnica, do elenco, de não começar a ponderar, sabe? Aquela coisa de tipo, não, o outro time vendeu caro, o outro time jogou muito bem. Jogou bem, o Ferroviário jogou muito bem. Mas aí você não reagir a isso, esse é o ponto que eu mais destaco do Fortaleza hoje. O Fortaleza não tem reagido às situações. Mas aconteceu contra o Autos na semana passada, aconteceu em outros jogos, contra o Náutico, contra a equipe do Botafogo. O Fortaleza simplesmente parou de reagir, simplesmente deu ação ao adversário e ele não teve nenhum tipo de contra-ataque, de postura de contra-ataque para tentar ameaçar mais o adversário. Nosso diretor aqui, Klisman, ele me deu uma leve apertação de mente, como a gente chama aqui em Salvador, já botando aí a tela do Best Nacional, eu entendi essa sua sutil lembrança, que é o momento, sim, da gente ver como estamos aí no nosso Best Nacional. Não só isso, é ver como nós estamos e fazer os joguinhos, a fazer no domingo. Exatamente, mas é por isso que a chamada foi nesse sentido, inclusive o Minhoca. Acho que foi isso que salvou basicamente a cabeça de quem automaticamente iria numa vitória tranquila do Fortaleza, nesse sentido. porque se você for pensar antes do jogo começar, você pensa, pô, acho que nem 2x1 iria, né? Acho que nem botaria o Fortaleza de repente sofrer no gol. Mas esse resultado aí, do jeito que veio, para quem apostou, eu acho que sentiu aí... Cadê os jogos do Ninhoca? Sentiu aí uma pressãozinha, né? Ficou com um friozinho na barriga. Foi. Mas ganhou, né? Aquele que segurou até o fim ganhou. Hora de múltipla. Eita! É, trabalho... Bota lá em cima ali, ó, o forro. A gente tá perdendo demais, né? Não, mas é sempre na humildade. Cadê? Agora o jogo... O negócio é não deixar o JP apostar, né? A essa máxima ainda tá valendo. Ele é fraco de jogo. Eu vou aqui. O Vasco... Pode descer, vai somar mais. Eu tô chegando direito. Não, além... Ótimo. Bahia de Feira, em cima do Doce Mel, pode descer. Amanhã... É, com três jogos. Não, mata-mata do Paranaense não é bronca. O Globo América tá valendo muito. Lembrando que Bahia de Feira tá classificado já, né? Basicamente. Não, mas ele quer o mando pra ser mandante. O Doce Mel ganhou do Vitória, mas... Sei, não. Não tem nenhum jogo na Europa, não? Ou só no Brasil? Rapaz, jogo tem, né? Não falta jogo lá, não. Bota a Inglaterra? Tem algum joguinho na Inglaterra? Ah, não tem aí, pô. Ah, o Bani aí, ó. Cristiano Ronaldo deixou três hoje. É, não. Não apostar contra o Joaquim, não. Chelsea aí. É foda. Não queria apostar contra o Newcastle, não, mas... Fecha aí com esse Chelsea. Deu quanto, esses três? Dano dois, oitenta e cinco. A velha garopa. Se voltar, vai. Nós estamos perdendo tudo aí, vamos... Ah, ele é um jogo que eu sou. Sem. Sem? Sem. É. Tem mais... Se vocês olharem mais algum jogo do dia que vale a pena, eu não consegui observar. Tem jogos muito parecidos, o que vai parar, né? Esse é mata-mata, é difícil de você ir, porque... Enfim, velho. É o primeiro jogo das quatro vezes, não. É a aposta, né, velho? É a aposta. Eu não tô vendo, nesse momento, assim, nas odds, alguma oportunidade. Cadê o Betis? Tá bem. A Betis, até o Betis, não vale, não. Esse jogo é pareio demais. Aí, vai, tipo, agora tá foda, viu? Mas, mostrando aí, como é que se faz, tem que analisar tudo direitinho. Meu irmão, cinco reais ali no Bordeaux, no Bordeaux, sei lá como é que se pronuncia isso. Cinco. Tu acha que vai ter a... A Uberdaux... PSG... É, PSG na ressaca. Esse cinco conto aí, tem problema feio, não. É só PSG na ressaca miserável ali. Só um sorriso, né? É, só um sorriso, cinco contos. Nem beijo, não. Não. Isso é pra gente, na segunda-feira, descobrir que tá rico, porra. Não é o quê? Até porque as odds do Betis Nacional são... Não, é dezessete pra um, pô. É isso. No máximo, você quer que... E o nosso código é o mesmo. Exatamente. Manda o nosso código aí, que você ajuda a gente. Isso, galera. Você entra no Betis Nacional, coloca o nosso código, podcast 45. Podcast 45, sempre, né? Vai ficando dentro do nosso guarda-chuva, porque aí a gente meio que vai com toda a galera que tá participando junto com a gente. E, obviamente, como a Juliana falou, ajuda o projeto. Sem minhas palavras, ao você colocar, de onde vem a indicação, você tá ajudando o indicado. O vulgo pode ter as coisas de cinco minutos. É uma forma de você ajudar a gente. Sem minhas palavras. Exatamente. Bom, só pra gente não deixar de falar sobre esse tópico, né? Minhoca, agora, depois de analisar o Fortaleza, você ainda não colocou seus destaques, né, Minhoca? É, eu vou falar um pouco sobre os jogadores. No geral... Rapidinho. Mas só pra gente pontuar aqui que vamos falar rapidinho sobre o Ceará também. Sim, sim. Vai ter um comentário aí sobre isso. Exato. Mas o grande Minhoca... Então, minha aposta, quando o Minhoca falar desse rescaldo do Fortaleza e antes do Ceará, eu passo só um numerozinho em relação às finais, tá? Só isso, só como curiosidade. Estou de bola. Vai lá, Minhoca, faça as considerações finais sobre o Lyon. Vamos lá. Antes dos destaques, né? Você ainda quer algum detalhe a mais, não é isso? Pronto. Amigo, o que você tiver pra falar, eu vou dizer não pra você. Lá aí. Acho que algumas vezes você vai. Mas eu acho bom, o não não é problema, o não acho que de vez em quando é até necessário. Ó, essa questão do Fortaleza, né, do desempenho, aí eu vou falar um pouco mais do elenco, né? Tem uma responsabilidade o Voivoda, o Voivoda tem muito crédito, tem muito crédito, mas ele precisa ser cobrado quando as situações ficam nítidas de desempenho de atletas, de determinadas escolhas que ele anda fazendo. Então, eu sinto que hoje na torcida do Fortaleza há uma... Há várias justificativas pra explicar o porquê que não tá dando certo. Então, se fala muito. Cara, Vargas não dá mais, Jussa não dá mais, aí, vamos lá, Robson tem que sair, Capixaba que chega agora, não dá, é nível Série B. Voivoda vai ter que ter mais humildade. Assim, começam a vir várias justificativas pra explicar esse Fortaleza. Mas, obviamente, quem tem o responsável maior pra melhorar essa equipe é o treinador. Pra isso, o Voivoda ainda, a leitura que eu faço é, ainda eu acho que ele não compreendeu determinadas peças e determinadas situações que cada jogador propicia ao elenco, né, propicia as situações. E a leitura mesmo de jogo, né, o Fortaleza não tem tido mais o mesmo... Não queria usar essa palavra, mas é quase como se não tivesse mais o entendimento da partida. Porque é o seguinte, quando você tem a bola, ou quando você não tem a bola, o momento certo de você recuperar, de dar um passe mais rápido, de fazer uma movimentação, é quase como se o Fortaleza tivesse sempre no receio. Lembra muito o Fortaleza da época do Sene, acho que foi em 2020, 2020 já, que teve um momento que foi exatamente ali, antes da semifinal, que acabou sendo eliminado pro Ceará, que quase tinha sido eliminado pro Esporte, já tinha os indícios ali de problema do Fortaleza. Não era um time que prevalecia. O status que o Fortaleza teve em 2019, em 2020, né, quando foi campeão da Copa do Nordeste, fez uma boa temporada, alguns indícios ali de 2020 já estavam claros. E aquela equipe, que comparava de hoje, era bem pior, né, vamos combinar, mas era uma equipe que já tinha uns problemas, que quando não era enfrentado, já se tornava uma situação. E o Fortaleza hoje, ele tá deparado com isso, que até agora não resultou na questão do resultado mesmo, né, em derrotas, não teve até agora, mas já flertou muito com alguns desastres que não aconteceram. Então, já esteve à beira do problema, e esse problema, na prática, não aconteceu como hoje, que talvez tenha sido o jogo mais próximo de uma, entre aspas, tragédia, que poderia acontecer ali pra levar pros pênaltis, e dessa disputa de pênaltis poderia ser eliminado de uma semifinal de campeonato cearense, dado que o campeonato cearense se abriu pro Fortaleza, né, o tetracampeonato se abriu muito pro Fortaleza. E aí, entrando no elenco, e falando dos destaques de hoje, o Max Waller ganhou essa titularidade de maneira merecida, e hoje foi o jogo que deu pra analisar melhor ele no gol, né, assim, o Fortaleza contratou o Fernando Miguel, tinha renovado com o Marcelo Boec, e o Max, ao receber essa oportunidade, acho que é o quinto jogo seguido dele como titular, ele mostrou, no jogo de hoje, que tem possibilidade, sim, de ser o goleiro titular. Eu até entrevistei ele ontem, lá na rádio, né, que eu faço parte, e eu perguntei isso pra ele, sobre essa questão da cobrança interna, se tava vendo, e ele disse, não, a gente tá nesse início. Então, até mesmo o discurso do Fortaleza ainda sabe, tá buscando ainda justificativas de ritmo de jogo, entrosamento e tudo mais, mas já são 11 partidas. Pra uma equipe que tem mais qualidade, é o ponto principal. Então, o Max Waller, na partida de hoje, foi fundamental, foi o melhor do Fortaleza na partida, mas não esquecendo a ótima partida do Benevenuto, que muitas vezes o Edson Carius, atacante do ferroviário ex-Fortaleza, teve muita possibilidade de arrancar com a bola e, por muitas vezes, travar jogadas, e quando ele conseguia finalizar, o Max teve que trabalhar muito bem. Então, os dois melhores, sim, de muita tranquilidade, muita tranquilidade apontar os dois como os melhores do jogo. Um terceiro nome que eu poderia indicar no jogo poderia ser até mesmo o bom começo, por exemplo, eu gostei do primeiro tempo, do Landazori. Eu acho que o Landazori participou bem, ele deu um passe bonito pro próprio Robson no primeiro tempo, eu acho que ele ficou mais equilibrado nesse primeiro tempo pelo lado direito, mas no segundo tempo, ele, juntamente com todos os outros, tirando ali Benevenuto e Max, jogaram muito abaixo. O Lucas Lima não foi bem, o Lucas Lima até deu o passe pro Pikachu na jogada do gol, um belo passe, aliás, mas de novo, muito abaixo. O Jussa errando demais, Ronald também sendo um pouco criativo. Moisés, apesar do gol, errou demais na partida de hoje. Robson jogar praticamente o jogo inteiro foi... Eu não entendi o próprio Voivoda fazer isso, e ainda sacar o Crispim, que não é que estava muito bem, mas o Crispim eu acho que ele é um equilíbrio, sabe? É um cara que tem uma bola parada, o Fortaleza tem mais qualidade com ele do que com o próprio Capixaba. O Capixaba não tem a mesma qualidade do Crispim. Então, eu acho que essas escolhas que o Voivoda fez foram muito mal. E aí, já entrando no lado negativo, né? Robson foi muito mal, muito mal, atrapalhou muitas jogadas no setor ofensivo. É um jogador que tem a sua qualidade, mas no jogo de hoje, que estava mal, eu acho que o Voivoda leu muito errado. Era um jogo que já era para ter colocado o Romero, ou até mesmo ter colocado o Kaiser na função dele. O Moisés parecia cansado, eu até entendi essa substituição, mas eu não teria colocado o Vargas naquele exato momento, mesmo não gostando do Lucas Lima, teria mantido o Lucas Lima mais uns minutos, para colocar, trocaria a dupla de ataque, né? Colocaria o Romero com o Kaiser, para ver se daria certo, mas a postura do Fortaleza realmente me incomodou demais. Não gostei do Tite também, muito lento, cometeu um erro muito grande no começo da partida. A primeira chance do jogo foi do Ferroviário, num passe errado do Tite, e para mim, já poderia estar perdendo essa titularidade. Outra coisa também, que aí também recai para cima do Voivoda, é não ter dado rodagem ao elenco ali, até mesmo no banco de reservas, com alguns jogadores que não eram listados, como, por exemplo, o Wagner-Leonardo, que poderia ter sido usado algumas vezes no banco, e aí algumas vezes até jogado também nessa função, e acabou saindo, eu acho que com o Tite mal nesse momento, o Tite não apresentando um bom futebol, poderia ser uma oportunidade para o Wagner-Leonardo, que agora já não existe mais. Então o Fortaleza agora vai ter que ou apostar ali no Sebátios, ou vai ter que apostar no Abraão, garoto da base. Então para jogos maiores, sem ter testado antes, realmente complica, mas o Tite não está vivendo o melhor momento dele. E deixa eu ver se consigo fechar esse pódio aí, né? Robson, Tite, acho que eu vou ficar com o Lucas Lima, vou ficar com o Lucas Lima dessa vez. Ele deu um belíssimo passo para o gol, mas falta muito no entendimento do meio de campo, de posicionamento, de chamar o jogo, de prender uma bola. Ele não consegue ter o equilíbrio, o ponto de apoio, né? Fortaleza sempre precisa de um ponto de apoio. Se no ano passado você tinha no Tinga, você tinha no Ederson, você tinha... É, basicamente nesses dois jogadores, e no Crispim, eram três pilares de construção, de segurar uma bola, de dar o passo na hora certa. Hoje o Fortaleza, basicamente, não tinha... Só tinha o Crispim, né? Para tentar fazer isso. Porque o Lucas Lima, ele não consegue ter tamanha segurança e efetividade ao mesmo tempo. Ele consegue, às vezes, controlar a bola, mas nem sempre ser um cara tão assertivo. Então, eu ficaria com o Lucas Lima na terceira posição. Muito bem. Maestro, quer fazer suas considerações agora? Só sobre o aspecto histórico, né? De Fortaleza e Calcaia, um final inédito. Naturalmente, porque o Calcaia nunca tinha chegado tão longe, nunca tinha sido nem sempre finalista do Campeonato Cearense. Assim como o Iguatu, os dois chegaram, e daí saiu um finalista inédito. E agora está naquela situação, né? O Fortaleza pode ser tetracampeão pela segunda vez. A primeira foi entre 2007 e 2010. e o Calcaia que busca o título inédito é o seguinte. No caso, para não confundir, falar especificamente sobre o Calcaia. O clube de 2004, fundado em 2004, a cidade de mesmo nome, fica a 16 quilômetros de Fortaleza. Se eu estou falando para a galera do Ceará, quase todo mundo do Ceará sabe, mas para a turma de fora, que talvez não esteja tão por dentro, do que é o Calcaia, que jogou a Série D do ano passado, acabou não fazendo um bom desempenho. E se o Calcaia for campeão, ele vai acabar uma escrita de 26 anos. São 26 anos seguidos com o campeonato cearense sendo realizado entre Fortaleza, que venceu 14 nesse período, e Ceará, que venceu 12. De 96 para cá, essa sequência dos dois grandes do Ceará começou em 96. E se você pegar de 96 para cá, comparar com qualquer outro estado do Brasil, nenhum estado tem uma concentração de títulos como essa. Quem mais se aproximava era a Bahia. Só que aí a Bahia viu o Colo Colo de Léo ser campeão, viu o Bahia de Feira, o Atlético de Alagoinhas, porque durante, entre 69, quando deu o título do Fluminense de Feira, até 2006, era só Bahia e Vitória, Bahia e Vitória, Bahia e Vitória. Aí era Bahia e Vitória que tinham esse cenário de concentração, mas hoje ele é formado por Ceará e Fortaleza. Então, o último time que foi campeão, não sei se nenhum desses dois, foi o Ferroviário, que foi bicampeão, ganhou 94, 95 no final com o Icaza. Se o Calcaia for campeão, ele seria campeão pela primeira vez, ele será o décimo segundo campeão da história do futebol cearense. O último campeão inédito, e na verdade foram dois seguidos, é o cara, como é que pode? É porque o campeão cearense, de 92, teve quatro campeões, dois deles ganharam o título pela primeira e única vez. Icaza e o Tiradentes. O Icaza, que é de Juazeiro. O Tiradentes é da capital, o que faz, porque se o Calcaia for campeão, e aí me corrijo se no passado alguém mudou de sede, será a segunda vez que um time fora da cidade de Fortaleza vença o campeão, embora seja muito próximo, na região metropolitana, bem pertinho, mas só o único a conseguir foi o Icaza, que foi em 92, ainda assim, numa situação dividindo com quatro times. Isso são as escritas pelo lado do Calcaia, que ainda vale dizer que desde que o Campeão Cearense passou a ter semifinal e final esse formato, começou em 2012, e de lá para cá, ele é o sexto time a chegar na final. O Ceará chegou nove vezes, o Fortaleza chegou agora pela nona vez, e também já chegaram o Atlético, que quando chegou se chamava Uniclínica ainda, o Calcaia agora, o Ferroviário e o Guarani de Sobral. Agora, pelo dado do Fortaleza, rapidamente, eu falei, além do tetracampeonato, vale, primeiro, seria a maior sequência de títulos do clube, manteria essa sequência de competições, porque nesse tetracampeonato tem o título da Série B, tem o título da Copa do Nordeste, tem uma sequência de títulos enorme, tem as campanhas da quarta colocação no Brasileiro, a semifinal da Copa do Brasil, participação no Libertadores, então, esse título manteria uma das sequências mais vitoriosas que a gente já viu no futebol nordestino. Igualaria o rival Ceará. Enquanto na Bahia, o Bahia, ele é o maior campeão com larga vantagem, o Sport é o maior campeão do Pernambuco, com larga vantagem, em Alagoas, o CSA, o maior campeão alagoano, com larga vantagem, chegou a 40, no Rio Grande do Norte, nem se fala, a BC tem 56. No Ceará, é muito equilibrado. No Maranhão, o Sampaio tem mais do que o Moto, e nesse caso, o Ceará está na frente há muito tempo. O Fortaleza quase chegou, mas o Ceará teve a oficialização daquele Penta entre 15 e 19, e mesmo com esse Penta, que foi oficializado bem depois da conta, quando os clubes sempre acompanhavam o ritmo desde 1920, em determinado momento se colocou esses cinco títulos do Ceará, e se o Fortaleza for campeão, mesmo com esse Penta campeonato, que é oficial, o Fortaleza empatará. É assim, a ódio, a gente estava aqui no Beto Nacional agora há pouco, a ódio é muito baixa de que o Fortaleza não seja campeão, muito, muito baixa, muito baixa. Economicamente, e tecnicamente também, porque o time foi muito caro, é a maior disparidade da história da final do Campeonato Cearense, nunca teve uma disparidade desse tamanho, de ser um time que está na Libertadores com outro time que não tem nem divisão nacional. É uma disparidade nunca vista no Campeonato Cearense, então o Fortaleza é muito favorito, pode igualar, virar o maior, não é só igualar, é virar também um recordista de títulos, e acontecendo isso, que eu acho que vai acontecer, aí o Campeonato Cearense em 2023 vai ser curioso, porque seria com o Fortaleza e o Ceará empatados em 45 a 45, e com o Fortaleza podendo ser pentacampeão, igualando a marca do Ceará, e seria o pentacampeão pentacampeonato diferente, o pentacampeonato em HD, teria um acompanhamento completamente distinto. Então, o Fortaleza tem todas as condições de não só manter o seu momento muito vitorioso, como possibilitar uma edição histórica no Campeonato Cearense de 2023. e três. Beleza, valeu aí, maestro, por essa... Desculpa, Júnior, os dois estão invictos, se a final tiver dois empates, vai ter um campeão invicto e um vice-campeão invicto, é surreal. E se o Fortaleza vencer Lailô, aí, talvez o Mioca saiba, o Luca lá para o Vítor, talvez já deve saber, vai ser campeão com 100% de aproveitamento, que tem... Ele venceu... É uma campanha muito curta, mas seria seis vitórias e seis jogos. Em Pernambuco, por exemplo, isso aconteceu uma vez, em 1932, e era um campeonato até maior, acho que o Santa ganhou... Foram 12 jogos, e o Santa venceu os 12. Assim, sem campeão com 100%, quem também foi campeão com 100% foi a Seleção Brasileira de 2002, venceu os sete jogos naquela época. Aliás, o Fortaleza não perde desde 2019, que é do Cearense, que foi exatamente a derrota para o Ferroviário, já são 19... Aí, o torcedor do Fortaleza estava quase em dormir, chega, foi aqui, não, aquele friozinho, o cara chamou, 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 o cara disse, mas esquece. Ó, só para falar aqui, Léo Vilaça no chat está aqui perguntando se a gente já falou sobre o Clássico, sim, falando bastante sobre o Clássico. Exatamente, tem muita coisa, você vai, tem uma participação especialíssima também, que você vai... Faltaram os destaques do esporte, mas eu acho que a gente ia falar dentro do jogo, destaque, não é, acho que faltaram, mas esquece, Maílson, Maílson foi o destaque positivo do esporte, caso, se você escuta, chegar comentado, é mais vindo. Maílson, pronto, só para repetir. Pronto, pode de um. Vamos lá, Minhoca, então, agora, chegar da hora de você, rapidamente ou não, falar sobre Matheus Peixoto que chegou no Ceará, no Vozão. E aí? É aquela coisa, não chegou, né, ainda, né, não está para chegar. Chegou já, assim, a notícia já chegou, vai. a notícia foi dada pelo Jorge Nicola, né, que confirmou essa notícia aí do Matheus Peixoto no Ceará, enfim, está se apurado. Que se travou do que é que estava no Bragantino? Jogou no esporte? Jogou no esporte, tal. Pois é, e estava muito bem, não sei se essa tirada de tela do Cássio já foi um recado. Está no mudo, está no mudo, está no mudo. Não, foi, ótimo, ainda bem, tu avisou, foi brincadeira, veja só, a bola chegar em ponto final, assim, não é muito diferente do Kleber, assim, em relação, não, calma, em relação ao estilo de jogo, um cara mais fixo na área, um cara mais de bola aérea e tal, assim, me rendeu ali no Bragantino, que eu acho que rendeu mais ou menos, eu, sei não, enfim. Pois é, assim, vamos lá, o Ceará está em busca desse atacante desde o final do ano passado, uma pendência de mais de de um ano, assim, dois anos, mais de dois anos que o Ceará não tenha esse goleador. O nome que chegou, né, ali no começo da temporada foi o do Zé Roberto, que é um jogador que tem um entendimento de jogo muito bom, já deu muitos passos para gol, embora o Ceará costuma perder muitas possibilidades, mas até agora só marcou dois gols com a camisa do Ceará. Matheus Peixoto é um cara confiável? Eu não diria totalmente, não diria totalmente, mas saiu do Juventude jogando muito bem, estava boa parte do começo do Juventude que estava pesando ali o fator mando de campo era graças ao Matheus Peixoto na temporada passada e estava com uma boa média de gols, jogando lá na Ucrânia, até ter a guerra. Quando ele saiu do Juventude estava bem, assim, estava bem, mas em relação, mas veja, são situações, mas ele estava bem dentro do que é proposta de jogo do Juventude, não é a do Ceará. É, exatamente. Mas aí é que está, Cássio. O Ceará hoje... O Juventude não tem um Mendoza, que apareceu aqui. Pode jogar, pode falar. Vai. Mas, enfim, em todo caso, a questão da contratação é uma, se confirmada, pelo que tudo diz, que já está sendo fechada, é uma melhoria para o Ceará, comparado à boa parte dos jogadores que hoje estão no elenco. Se você comparar com o que o Kleber... O Kleber tem muita dificuldade para entendimento da função. Ele tem algumas valências que é interessante, o Kleber, sabe, de marcação, de dar pressão e tudo mais, é um cara muito bom para isso. Mas o entendimento, o faro para gol, ele não tem. O Matheus Peixoto está vivendo um bom momento. Se você pegar o 2021 dele ali, o começo da Série A, com o que ele fez ali na Ucrânia, é um bom momento dele. Pode ser o grande, pode ser a grande possibilidade dele conseguir realmente se firmar em uma temporada. Ele vai chegar com o status de titular e aí tudo vai depender de como o próprio Thiago Nunes vai pensar essa questão, mas hoje, para o Ceará, é uma carência grande. O Dentinho, que já chegou, tem toda a questão física, não acho que isso vai ser problema para o Matheus Peixoto, até porque é um jogador de menos idade, acho que é 26 anos, e tem um pouco mais de entendimento, acho que dessa função como atacante, é uma possibilidade que eu vejo interessante, mas ainda me paira uma dúvida. Não é fácil para o Ceará também encontrar jogadores que pudessem, por exemplo, se fosse imaginar, pegar no outro tipo de mercado, como por exemplo, pegar um atacante, sei lá, chileno, paraguaio, enfim, argentino, talvez sentisse uma questão de adaptação, como por exemplo, o Fortaleza está tendo uma certa dificuldade de adaptação lá com o Romero, o Romero ainda não deslanchou e tal, então acho que para esse ponto, o Ceará traz um jogador para ser uma peça interessante, eu acho que chega para ser titular, a depender de como o Thiago vai pensar ele nessa função, ele, como disse o Cássio, ele é bom no jogo aéreo, algo que o Ceará também às vezes carece de um jogador assim, talvez o cara do elenco que tem mais essa qualidade para o jogo aéreo é o Jael, e o Jael já tem outras dificuldades, a questão de mobilidade, então acho que foi um nome interessante, não é um nome assim que eu acho que empolgue completamente, não é aquele nome assim, caramba, chegou o cara mesmo para resolver, mas é um cara que sabe fazer gol, é um cara que sabe fazer gol, então assim, nesse aspecto eu acho que o Ceará sai ganhando, não sei se tão suficiente para fazer um grande salto na temporada. Bom, algo mais meninos, acho que depois de duas horas de live, participação surpresa, muitas mensagens respondidas, eu estou com a pizza fria aqui para comer, chegou durante o programa, está aqui atrás de mim, mas eu vou sair aqui, não queria sair. Bota no forninho. Bota no forninho mais. Tem um fogão, tem um fogão. Eu queria só tirar uma dúvida do Josinaldo, que mandou agora aí a mensagem, ele perguntou se a final não foi essa semana que o Calcaia terá time para jogar, não sei. Porque, só para explicar o contexto e contar o calendário, teoricamente poderia se jogar na semana, só que na quinta-feira, quinta-feira não, dia 15, terça-feira, o Ceará vai jogar na Arena Castelão contra a Tunaluso pela Copa do Brasil. Teoricamente, teria que se respeitar às 48 horas para não prejudicar o gramado da Arena Castelão. O que daria para o Fortaleza jogar na Arena Castelão na quinta-feira? Só que na quinta-feira ficaria a 48 horas de jogar contra o CRB, que o jogo é no sábado. Então aí entra toda uma dificuldade. Quem vai estar escolhendo essa decisão na prática? A gente tem o cachorro aqui. Chegou uma pergunta muito importante aqui de Vitor Aguiar. Oh, meu Deus do céu. Não, essa é... Você deu em voz alta aí. Essa é bobagem. Acho então que esse já é o momento aí da gente... É, não, mas aí só para explicar. Se acontecer o jogo de ida, eu acho que se acontecer, acontece nessa quarta-feira. É uma das possibilidades. E aí não seria respeitado às 48 horas para a Arena Castelão. O jogo da volta, quando aconteceria, só quando o Fortaleza folgar. Só quando o Fortaleza tiver uma data livre. Porque no dia 22 está marcada as quartas de final da Copa do Nordeste, o que vai afetar todos os estaduais do Nordeste, viu? Então, o esporte, que tem ali a Globo e tudo mais, já sabe, por exemplo, o Bahia, que se passar também, o próprio Náutico, todo mundo sabe que os estaduais vão ser empurrados para frente para jogar a Copa do Nordeste. Dia 22, quarta de final. Dia 26, semifinal. Dia 29, jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Dia 2 de abril, a final do jogo de volta. e aí os estaduais, só após essa data, caso alguém caia antes. É, com essa ressalva, ele vai sendo moldado o número de representantes do seu estado na competição. Isso, porque no caso, se o Fortaleza, e aqui é só um exemplo. O Baiano, se o Baiano for eliminado, se bem que tem atleta da Lagoinha, isso aí seria influenciado. Mas é aquela coisa, por exemplo, se o Esporte ou o Fortaleza, ou o Ceará, ou o Bahia, para ninguém ficar irritado, se um deles cai nas quartas de final, eles passam a ter três datas de novo disponíveis. Se eles caírem na semifinal, passam a ter duas datas antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então, só para explicar aí o contexto das datas de como fica para quem for passando na Copa do Nordeste. Agora sim? Agora sim. Podemos? Agora sim. Então, gente, muito obrigada para vocês que ficaram com a gente até agora. Um beijo aí para o João, que fez essa participação meio suicida, meio maluca, mas que nós amamos de todo o coração. A gente nem sabe as consequências disso, mas a gente não sabe e a gente espera que temos que saber. Exatamente. A consequência pode ser ele aqui de volta, né? É, ou seja, né? O ruim não vai ser. Não seria. Mas enfim, um beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora, um beijo para meus amigos que participaram dessa live e a Cláudia Santana que já foi um pouquinho mais cedo. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.